Minecraft até zerar em 20 passos! Nessa série, Rony e Astro irão zerar Minecraft em apenas 20 passos! Todos estão listados em ordem, funcionando como um guia para nossos participantes. Se você conseguir seguir todos os tópicos, você também conseguirá zerar o Minecraft em apenas 20 passos! Preparados? Então, que comece a série! Ei! Fala, pessoal! Eu sou o Gato Galáctico! E aqui é o Astro Galáctico! E hoje, Astro, Minecraft até zerar em 20 passos! Ah, me parece interessante! E quais são esses passos? Ah, Astro, pensei que você não ia perguntar! Eu, como sou um bom jogador de Minecraft e também um speedrunner, eu separei aqui 20 passos para a gente zerar o Minecraft inteiro! Só 20? Mas eu achei que demorava muito mais! Não, não! Se liga só, eu vou contar para você todos os passos! Primeiro, pegar madeira! Segundo, fazer uma crafting table! Depois, fazer ferramentas! Coletar pedras! Fazer ferramentas de pedra! Pegar comida! Começar mineração! Coletar carvão! Coletar iron! Fazer ferramentas de iron! Coletar diamante! Fazer ferramentas de diamante! Ir para o Nether! Encontrar uma fortaleza! Coletar blaze powder! Coletar Ender Pearls! Fazer Eyes of Ender! Encontrar o Stronghold! Criar o portal para o The End! E matar o Ender Dragon! Conseguiu entender, Astro? Conseguiu? Ah, eu me perdi um pouquinho ali no meio, mas... Me parece muito fácil! A gente vai conseguir passar bem facinho! É, mas não se preocupa! A lista vai ficar aparecendo na tela quando a gente fizer algo! Quer ver? Chega aí! Vamos passar da primeira missão! Pegar madeira! Bora! Não, essa é fácil! Muito fácil, Astro! A gente tem que pegar 8 a 16 logs, cara! Eu vou quebrar essa árvore aqui e você cuida dessa aí! Tá bom! Eu tô quase terminando já a primeira missão, Astro! Ah, eu vou terminar primeiro! É, eu quero só ver! Ah, eu peguei 8 já! Ah, você já pegou? Caramba, você roubou minhas, eu sei! Mas enfim, conseguimos! Olha só! Pegar madeira! É! Boa! Astro, agora a segunda missão é fazer crafting table! Mas o desafio agora tá com os miaus! Eu quero ver todo mundo se inscrevendo aí embaixo no canal Gato Galáctico Games agora! É! E se você conseguiu se inscrever, não se esquece de comentar aqui embaixo! Sou miau! Olha, eu sei que a gente não tá fazendo uma série versus Astro, mas eu quero que todo mundo comente de que lado vocês estão! Se é do lado do Rony ou do lado do Astro! Eu tenho certeza que todo mundo tá do meu lado! Ah, é? Porque eu acabei de fazer a primeira crafting table! Tadã! Mais uma pra lista! É! Eu deixei, tá? Eu poderia ter feito uma bem antes! É, mas eu acabei fazendo antes! Isso quer dizer? Que é hashtag Team Rony! Comenta aí quem tá do meu lado! Vambora! Ah, e agora? Qual é o próximo passo? Bom, o próximo passo é fazer ferramentas, Astro! E o que a gente precisa? Obviamente, de sticks e madeira! Eu vou fazer aqui uma picareta e agora eu vou fazer uma espada! Pronto, já tô com tudo que eu preciso! Pronto, Astro! Eu tenho aqui a picareta, tenho a espada, a... Eu esqueci o nome disso aqui, é a enxada, o machado e também a pá! Agora, Astro! O próximo passo é coletar pedra! Bora lá! Encontramos pedra, Astro! Boa! Ah, boa, Rony! Eu tô ouvindo barulho de zumbis, eu espero que eles não estejam perto! Ah, eu também! Olha, achei carvão! Encontrar carvão! É! É! Boa! Você acabou completando uma missão lá na frente! É, eu falei, eu sou muito, muito bom! É, talvez! Olha, eu já tô com bastante pedra, Astro! Já dá pra fazer todas as ferramentas de pedra! Que tal a gente subir ali na crafting table e fazer elas, hein? Ah, bora lá! E agora eu vou colocar um machado de pedra, a picareta de pedra, a espada de pedra e também... A gente não precisa de enxada, mas eu preciso de uma passe! Bom, Astro! Agora completamos mais uma missão! Agora a gente tem que pegar comida, cara! Bora explorar um pouco do terreno? Bora! Eu adoro exploração! É, eu também, cara! Eu tô mó fe... Ei, Astro! Olha isso! E uma cascata de lava, caramba! Ah, eu não tô conseguindo ver, porque minha renderização tá baixa! Ah, esse seu PC da Xuxa aí! Vamos chegar mais perto pra você ver! Pior que é da Xuxa mesmo! E deveria ser da NASA! Ah, tá anoitecendo, Astro! Olha que noite estrelada, que bonito! É o seguinte, vamos fazer aqui uma fornalha pra gente fazer a nossa comidinha assada, tá legal? Olha, você já tem tocha! Que ótimo, cara! É, eu achei carvão naquela hora! Foram só três, mas... Eu achei! Já tô cozinhando uma comidinha! Eu tô pegando mais madeira pra prevenir! Boa, Astro! Eu vou pegar um pouquinho de carvão, porque a gente nunca sabe quando a gente vai precisar de muita, muita tocha, né, cara? Rony, eu tô com medo dos monstros! Ah, não se preocupa, Astro! Eles ainda não vão vir com força total! É depois que eles vêm! Não esquece, a gente tá fazendo a missão pra zerar o Minecraft em 20 passos! É, olha, achei uma galinha! Não, eu vou chamar ela de... Mata ela! Ei, calma aí, não é assim que funciona! Tá bom! Qual vai ser o nome dela, hein? Frederica! Tá bom! Se eu encontrar uma, eu vou colocar... Ei, você matou ela que eu vi! Seu bandido! É, não, desculpa! Tá bom! A próxima é eu que vou dar nome! E eu não vou matar ela, porque eu não sou um malvado que nem você, ô gato safado! É tudo uma questão de sobrevivência! Eu vou colocar as comidas no baú! E algumas madeiras! Ah, é um lobo! Ah, se a gente tivesse osso, a gente já podia domar ele, cara! Ia ser o nosso cãozinho! Relaxa, que eu vou achar um osso! Mas, Astro, você gosta de cachorro, é? Ah, ele tecnicamente não é um cachorro! Ele pode ser um primo distante dos cachorros! Então, eu não tenho nada contra ele! Entendi! Mas e se fosse um cachorro, então, você não ia querer junto na nossa equipe, certo? Não, é claro que eu ia querer! Porque ele ia me obedecer! Tipo um servo, um mordomo! Eu ia colocar um terno nesse cachorro, só pra ele me trazer as minhas comidinhas! Eu não acredito que você é assim, gato malvado! Bom, eu vou matar uma aranha, cara, porque tem uma aqui! Combate! É hora do combate! Toma essa aranha feia! É! Monster Hunter! Boa! A nossa próxima missão é começar a mineração! A gente já encontrou uma caverna! Que tal a gente se mandar pra lá, hein? Eu acho uma boa ideia! Deixa eu iluminar! Boa, Astro! Eu vou pegar o carvãozinho aqui e a gente vai começar a nossa mineração! É encontrar e fazer as ferramentas de iron, entendeu? Entendi! Completamos mais um da lista! Começamos a mineração! É! É! Beleza, Astro! Agora a gente precisa o quê? Ah, encontrar iron, cara! Eu não sei quando a gente vai encontrar iron, até porque... Eu não tô encontrando nenhum buraco por aqui, cara! Eu preciso encontrar um buracão! Ei, tem ferro aqui, ó! Aê! Eu não acredito! Mandou bem! É, encontramos iron! Guarda bem esse iron aí, hein! Caramba, tem bastante! Rony! Fala! Sons de esqueleto! Aí embaixo? Eu presumo que tem uma caverna aqui perto! Isso vai ser muito bom pra gente, porque a gente vai encontrar muito, muito iron e logo, logo a gente vai encontrar muito, muito diamante! Que é uma das próximas, próximas, próximas missões e você sabe bem disso! Eu achei! E o esqueleto tá aqui, na minha frente! Bom, tô chegando aí, cara! O que você tá fazendo, amigo? Você fez uma escada totalmente errada! Nada a ver! Matematicamente, tava certo! Você que fez errado, cara! Ah, então tá bom! Me desculpa! Ah, tá aqui a caverna! Entendi, amigo! É, eu acho que a gente não deveria entrar nela agora! Ai! Toma essa! Rony, Rony! Toma! Matei ele, Astro! Relaxa, aqui a caverna é bem pequenininha, meu! Já tô colocando tocha! Ei! Isso aqui dá pra rua! Caramba, que lixo de caverna! É a pior caverna do mundo! Ah, me desculpa! Eu queria ter encontrado algo melhor! Não se preocupa, Astro! A gente ainda tá na missão de coletar iron! No momento que a gente coletar varas, a gente consegue fazer um full set e também uma picareta pra gente minerar diamante! Vamos fazer todas as ferramentas de iron antes! Daí a gente consegue ficar super forte! Ah! Olha isso! Caramba, é isso aqui, Astro! Ah, parece que não é mais uma caverna horrível, né? Quanto mais se critica o Astro, mais ele te surpreende! Tá bom, cara! Eu concordo! Você mandou bem! Sim, eu concordo! Relaxa aí que eu vou fazer uma escadinha de mão! Ah, eu tô fazendo uma escadinha na mão! É, no caso, na pata! Pronto! Fiz uma escadinha! Ah, o problema é que eu tô sim, tocha! Eu tenho! Não se preocupe! Eu tenho, eu tenho, eu tenho! Encontrei muito iron! E uma mina escondida antiga, cara! É, Astro! Começou a ficar perigoso, tá legal? Eu acho que é melhor a gente realmente saber o que tá fazendo antes da gente fazer bobagem, cara! Ah, e tem uma mina antiga mesmo! Achei mais iron! Boa, Astro! Pega muito iron! Ah, achei muito iron! Boa! Deixa eu só iluminar! Muito iron! Ah, aqui tá aberto também! Mano, tem uma fenda gigante com muito iron! E, Creeper, cuidado! Eu vou minerar esse iron aqui! Rony, cuidado! Relaxa, Astro! Tá tudo certo! Muito iron pra gente, cara! É, a gente vai sair daqui totalmente de ferro! Vai ser muito bom! Tem uma cavernosa aqui! Gente, já vai lá, cara! Deixa a gente pegar iron primeiro! De repente era até bom a gente conseguir todas as armaduras e tudo mais pra não passar nenhum mal bucado no meio da batalha, né? É, eu adoraria também um arco e flecha! Ah, é som de Enderman! Olha, ferro! A gente tá indo super bem! É, cara! Não morremos até agora! Ah, você lembra por onde a gente volta? Não, Astro! Você abriu tudo! Ah, seu bobo! E eu abri tudo? É! Segue as tochas, amigo! Ou não, não sei! Ah, tá aqui em cima, vem! Vambora! É aqui, ó! Ah, caramba! Aqui! Achei, achei! Você já consegue fazer os equipamentos todos? Consigo! Não com o iron que eu tenho, mas eu consigo! Tá, fiz bastante stick! Vou fazer uma picareta de ferro pra você! Ah, é sério? Ah, legal! Uma espada pra mim e uma espadinha pra você! Caramba! Bolas! A gente já tem muito iron! O quê? Ah! Obrigado, Astro! Arrebentou, cara! Mandamos super bem! A gente já completou! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Caramba! A gente vai zerar fácil esse jogo, hein? É, com certeza! Ô, Astro, é melhor a gente ir lá pros nossos irons e ficar bem de boa, cara! É, talvez a gente ainda saia com uma armadura! Qual parte da sua armadura você quer? Cara, a gente tem 44! Acho que dá pra fazer tudo, não? Ó, já vou te deixar trajado! Toma! Ai, meu Deus! Que amigão! Olha isso! Tá, tá! Olha só! O Cavaleiro Rony! É, tá bonitão! Valeu! Totalmente diferente da vida real! Ei, calado, gatinho chato! Eita, caramba! Eu acho que o Minecraft tá com problema, Astro! Eu acho que deve ter sido algum monstro lá embaixo! Ah, eu vou reformar a frente da nossa casa! Eita, fiz um capacetão! Aê! Só falta calça pra mim, cara! E você? Ah, pra mim falta tudo, menos a calça! Vai fazendo aí! E vamos ficar completamente equipado e ter completado 10 missões completas nesse primeiro episódio! É, parece que nós somos os melhores! Conseguimos passar quase tudo em apenas um episódio! É, já fizemos 50% das missões! Se a gente vai zerar em 20 passos, a gente já fez 10! A gente arrebenta! É, pelo jeito, essa série só vai ter dois episódios! Porque o Astro está aqui! É, mas não sei não, Astro! Porque a nossa próxima missão é coletar diamante! E você sabe que isso demora, né? Mas, analisando os fatos, a gente tem uma baita de uma caverna! Vai ser bem mais fácil de achar diamantes nela! É, eu também acho! E vamos acelerar logo esses irons aí! Vou fazer uma outra fornalha do lado! Colocar bastante coisa aqui! E, e, bora, 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 bora! Acelera, acelera! Eu quero fazer logo essa full armor aí! Pra eu e você estar completamente preparado! É, só falta o meu peitoral! Olha que eu pareço um cavaleiro do zodíaco assim! Tá mó legal! Olha quem vai ficar full armor! Droga, você ficou antes de mim! Você roubou meus irons! Volta aqui! Eu quero minhas calças! Vem cá! E eu tô pronto! É isso aí, Astro! Chega aí! Pelo jeito vai ser o fim da série! Isso é o que você pensa, Astro! Porque a nossa missão é coletar diamante! E você sabe o quão raro é diamante! Então eu acho que a gente vai passar um bom episódio coletando diamantes na nossa caverna! Se a gente conseguir encontrar, né? Ah, eu gostaria que sim, cara! Mas é o seguinte! Deixa eu só fazer aqui mais uma picaretinha de iron! Porque é muito útil pra gente! Ah, você pegou todos os irons! É, cara! Mas a gente precisa de picaretinha! E, Astro, olha só! Não pode morrer! Porque senão a gente vai perder nossos itens! E daí vai ter que fazer tudo de novo! Ah, relaxa, Rony! Eu nunca iria morrer numa missão tão fácil dessa! Beleza, então! Agora é pra valer, galera! Começando a missão do Minecraft até zerar em 20 passos! Passo número 11! Coletar diamantes! Vambora! Essa caverna aqui, a gente tinha visto uma grande, grande fenda lá embaixo, não tinha? Ah, tem uma parte que tem lava ali! Você acha interessante ou não? Ah, eu vou te seguir, vai! É, eu acho interessante! Mas olha, não esquece que a gente precisa de tocha pra fazer tudo isso! Então, já vai pegando todos os carvões possíveis! Aqui um pouquinho mais de iron! Onde que você viu lava? É aquele lugar da fenda? Ai, olha isso aqui, cara! Ah! Eu caí num buraco, armadilha! Rony, cuidado! Olha, tem mais iron aqui! Pega tudo de iron! Sempre bom ter iron! Iron é baita minério! É, é o mais importante pra agora! Com certeza! A gente tá na fase em que coletar diamante é a nossa grande missão! Astro, cheguei na mina abandonada! Ai, cara! Eu não sei onde você tá! Ai, Rony, a gente se perdeu! Aqui, amigão, aqui! Aqui, 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 atrás de você! Tá, boa! Vem cá, agora vai começar uma grande batalha aqui embaixo, cara! Já tô ouvindo tudo! Calma, Rony, calma! A gente não pode se perder! Olha! Um minecart com baú! Ah, golden apple! Iron! Ah, que demais! Boa! Pega tudo! Ah, boa demais! Eu tô felizão! Uma golden apple! Ah, isso é tão útil contra o Ender Dragon quando a gente for zerar esse jogo! É, super importante, Rony! A gente tem que pegar tudo! Carambolas! Encontrei diamante! Ah, que legal! Cadê você? Cadê você? Aqui! Mas tem bastante coisa pelo caminho! Tem zumbi e tem creeper! Ah, boa, Rony! Como assim encontrei diamante? Ah, não é diamante, é esmeralda! Droga! Ah, não! Mas encontramos ouro! Ah, não é diamante, Astro! Que droga! Ah, mas pelo menos é ouro, né? É, mas ouro não serve pra nada! Inclusive, nem tá na lista pra gente zerar o jogo, cara! Ah, é verdade! Quando você encontrar diamante, o que é que você vai fazer, hein? Ah, eu com certeza vou me gabar e vou reafirmar o fato de que eu sou bem melhor que você em todos os jogos existentes! Ah, você é muito tonto, isso sim! Eu não sei pra onde eu tenho que ir! Eu tô perdido! Eu falei pra você não se perder, seu tonto! Volta pra onde você tava! Ah, eu não sei onde eu tava! Seu gato bobo! Astro, tá vendo o meu nomezinho? Ah, não! Calma aí, cara! Eu achei o caminho de volta, eu acho! Segue o meu nomezinho, seu gato tonto! Eu tô vendo o seu nomezinho, mas tá aí embaixo! Embaixo? É, então minera pra cá e vem! Calma, eu tô chegando! Caramba, cara, que medo! Um Creeper me atacou, foi horrível! Ele tá bem? Eu não sei, eu não quero saber também! Eu só sei de uma coisa, temos que apagar todos esses esqueletos! Ah, maldito! Toma essa! Rony, eu acho que a gente deveria voltar lá naquela caverna que tem um montão de lava saindo! É, cara, eu também acho, Astro! Mas é o seguinte, cara, a gente precisa de comida antes de minerar mais, cara! Não dá! A gente não tem mais rango! É, não vai dar se a gente continuar assim! Vem comigo! Eu acho que eu sei onde fica a saída! Ok, tô seguindo você, vamos lá, amigão! O que você tá fazendo? Eu não resisto a achar um pouquinho de ferro! É aqui, ó, vem cá! Caramba, eu tenho 42 iron, muito bom! Ah, eu deixei uma madeira bruta no caminho de volta! Ah, não é aqui? Ah, aqui, ó, achei ela! Legal! Boa maneira da gente achar o lugar, cara! É, foi super inteligente! Eu confesso que foi! Cuidado, eu acho que tem um Creeper ali, hein? Ah, eu acho que aqui é sem saída! É aí pra cima! Caramba, tá chovendo daço! Deve ser de lá que vem a água! Água vem dessa fonte que eu não consegui tampar! Olha pra isso, Astro! Ah, é mais uma super caverna! A gente ainda não veio aqui! Não, mas eu aposto... Lá tem um slime gigante! Uau! Ah, que feio! Muito feio, cara! Ah, tá! Se liga! Seguinte! Vamos construir uma escada lá pra cima! Daí a gente consegue comer e voltar pra cá muito rápido! Tá legal? É, porque eu não sei mais onde fica o caminho! Cadê você? Tô subindo aqui, cara! Tô logo atrás de você! Então vamos construir uma super, 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 ultra, mega, hiper, master cavernosa, cara! Hum, acho que consigo ser mais eficiente que você, talvez! Não sei, hein? Eu acho que eu tô fazendo certo, cara! Olha só, já chegamos aqui nos topos! É, não vou conseguir ser mais eficiente que você, não! É claro que não, seu gato tonto! Eu sou super eficiente aqui! Ah, ok! Isso é bom, mas você gastou lenha demais! Cara, que chuvarada! Será que a gente vai conseguir diamante ainda hoje? Eu gostaria muito! Se a gente só encontrasse a nossa base, eu já estaria feliz! É, mas não se preocupa, cara! A gente em breve vai encontrar! E olha, agora a gente já pode até domar um cachorrinho! Ah, você tem osso? Eu tenho! Você tem comida, cara? Como é que você tá? Eu tenho quatro carinhas de Dorothy! Boa, boa! Boa, gostei! Ah, ali, ó! A nossa base! Caramba, a gente saiu muito longe! Ah, não podemos perder de vista! Isso aqui é onde a gente tava, cara! Eu vou fazer uma super torre, tá legal? Isso, e coloca a tocha! Boa! Eita, tá nevando aqui! Aqui, achei! A nossa caminha! Eu tô fazendo uma torre bem feia, tá? Mas é só realmente pra gente se encontrar, legal? Tá! Quando eu sair aqui, eu vou avistar a sua torre! Eu já vou colocar ferros pra assar! Boa, Astro! Ah, eu não vejo a sua torre! Nada, 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 nada! Na dica de pitiquirica! Ah, não! Consigo ver sim, talvez! Ah, eu tô te vendo! Olha eu aqui, ó! Rony! Ali, boa! Ok, tô indo aí, cara! Ah, vamos lá! Eu preciso de salmão! Muito salmão! Eu vou comer muito salmão, cara! Vai! Pega o salmãozinho! Vem, Rony! A gente precisa de mais uma fornalha pra esquentar a comida! Tá, cara! Eu tô indo aí! Mas eu preciso de comida, cara! Senão eu vou morrer de fome! Eu tive que comer uma golden apple pra não morrer! Caramba, você fez tudo! Você é muito bom! É! Eu vou comer uma Dorothyzinha, tá? Ah, eu vou colocar os minérios que eu peguei... Vou colocar aqui também... Muito iron! Tal, colocar um pouquinho de ouro... A gente não precisa de ouro, né? Ah! Mais salmão! Hum! Eu acho que pra gente voltar a minerar, a gente precisa de mais comida, cara! Que tal a gente ir buscar mais rango, hein? Ah, eu achei uma boa! Pera aí que eu vou fazer uma espada de pedra! De pedra? Você não tem mais nível pra usar uma espada de pedra! Faz de iron logo! Vira decente, cara! Tá bom! Eu já volto pra base! Você não quer fazer uma torrezinha pra gente chegar na base mais fácil? Ah, tá! Eu vou fazer uma torre, eu acho! Eu acho? Você não me dá certeza de nada! Ah, desculpa, Rony! Que tipo de parceiro é você? Eu tô precisando de um parceiro, não de um fardo! Fica quieto que eu achei bem mais minérios do que você! É, tá legal! Talvez! Pronto, fiz a torre! Obrigado, cara! Quando a gente conseguir as pérolas do Ender, a gente vai ter que fazer várias estratégias de triangulação pra encontrar um stronghold, cara! É bem louco! Mas eu sou um speedrunner! Eu sei fazer! Ah, relaxa! A gente vai conseguir junto! Com certeza! E eu já tô quase voltando pra base, porque eu já tô com bastante alimento! Agora, eu não vou compartilhar meu alimento com você, porque eu acho que cada um tem que pegar o seu, cara! Ah, mas a gente não é uma família! Eu adoraria comer um pouco do seu alimento! Ah, vai buscar o seu, gato safado! Você vive pedindo comida na vida real e agora no Minecraft também! Toda vez que você vem aqui na minha casa, pede uma ração diferente, com gosto diferente! Eu só vou comprar a mais barata de agora em diante! Eu já tô muito longe, olha, achei Dorotts! Boa! Tudo passa a ser comida, até mesmo os moranguinhos, cara! Ah, desculpa, velhinha! Ah, eu vou ter um cachorro! Se prepara, Astro! Porque agora eu vou levar um cachorro pra gente! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Consegui! É! Eu não acredito que você fez isso! Aham! Eu estou oficialmente me retirando desta série! Ah, para quieto! Qual o nome que a gente dá pra ele, hein? Ah, que tal... Fedidão! Ou talvez... O pior animal do planeta! Seria um ótimo nome! Não, melhor deixar Fedidão então! Eu já tô levando Fedidão pra casa, junto com várias carnes, vários morangos... E agora ainda vou caçar um oink oink com o Fedidão! Fedidão! Pega, pega! Pega, pega! É isso aí, Fedidão! Ele é muito útil, Astro! Eu acho que ele é muito burro de te obedecer! Ah, cala a boca! Pega ele, Fedidão! É, ele deve estar fedendo mesmo, Astro! Porque tá tudo molhado, cara! Cheirão de cachorro molhado horroroso! Ah, eu não gosto! Cara, consegui muitos berries, cerejinhas, moranguinhos, coisa gostosa! Eu tô tentando voltar pra casa! Olha, achei uma vaca! Oi, vaca! Ô, de casa! Cheguei! Cheguei, cheguei, cheguei! E aí, cara? Cadê os carvão? Eu quero colocar muito rango aqui, hein? Ah, tão todos aí! Tá bom! Tô colocando aqui também! E olha, temos muito, muita comida mesmo! Você não tava com um cachorro? Tava sim, eu não sei cadê ele agora! Ué, o Fedidão tá vindo daqui a pouco! Ah, tá bom! Ele acha que eu gosto desse cachorro! Rony, adorei que você trouxe um cachorro! É bom ter uma inclusão, sabe? Inclusão de animais, é isso? É, de animais que não tem tanto intelecto assim! Ei, fica quieto, gatinho! Ei, Astro, você ouviu isso, cara? Ah, eu escutei, mas... Eu achei que foi você falando baboseiras ou o Fedidão latindo! Pois é, tô achando esquisito! Parece que o nosso Minecraft tá realmente meio bugado! Ai, eu vou até iluminar aqui fora! Eu tô com medo! Cuidado a lava aqui! Muita calma nessa hora, Astro! É, a gente tem que abrir o caminho pra não acabar morrendo pro fogo! Caramba, tem um Enderman ali! Eu acho que tá na hora da gente matar o nosso primeiro Enderman, não acha? Calma, Rony, calma! Não faz isso sozinho! Tem ferro aqui e eu vou pegar tudo! Construir uma pequena ponte pra acabar com esse Enderman! Droga, eu não quero olhar pra ele! Em 3, 2... Toma essa! Vai, Fedidão! Vai, Fedidão! Pega ele, Fedidão! Cadê ele? Cadê ele? Caramba! Olha nos olhos dele! Olha nos olhos dele pra paralisar! Toma essa, Enderman! Pega ele, Fedidão! Aê! Acabamos com o nosso primeiro Enderman! Caramba! Isso foi de fato uma conquista! Pode colocar aí! Acabamos com o nosso primeiro Enderman! Eu sei que ela não é oficial, mas depois a gente vai ter que caçar vários pra pegar as Ender Pearls, cara! É, tem um zumbi aqui embaixo! Isso não é bom! E vou pular e ruxar nele! Boa, Astro! Você tá virando um guerreiro em tanto, hein? Toma! Olha, eu acho que a gente tem que fazer uma pequena escada aí, cara! Ah, e você tem tocha? Tenho sim! Me dropa algumas! Claro, um segundo! Deixa eu só fazer! Uma pequena escada pra gente poder voltar aqui antes que a gente comece a se desesperar! Ah, mas a gente já veio aqui, só que por outro lugar! Ah, é? Mas por que que tá escuro? Não tá escuro nada! Caramba! Nossa, aqui é a mina abandonada! Tem razão! Cara, eu acho que se a gente seguir por aqui, nós vamos encontrar algum lugar que tenha de fato diamante! Eu acho que a gente tem que ir pelo lado contrário de onde a gente tava! Nessa mina a gente já viu que não tem diamantes! Não, cara! Porque tem lugares escuros ainda aqui! Isso significa que tem lugares que a gente ainda não explorou! Ah, tá bom, vai! Me espera aí, tô chegando! Tá bom, eu tô explorando tudo e iluminando! Eu tenho certeza que daqui a pouco... Ai! Ah, eu fui a falar que a gente ia encontrar diamante! Mas eu encontrei o Esqueleto Arqueiro! Pega, fedidão! Eu não sei onde você tá! Relaxa, cara! Cada um vai explorando um pouco até a gente encontrar diamante! Se a gente separar, mais rápido a gente consegue diamante! Ai, tá bom! Eu vou descer aqui... É, aqui parece bastante inexplorado! Sim! E tá cheio de barulho de zumbi! Toma essa, seu arqueiro feio! Toma essa, seu outro arqueiro feio! Caramba! Dois Creepers! Ai, meu Deus! Você não me droppou as tochas! Claro que eu dropei! Ai, eu consegui um arco! Ai, eu queria achar carvão, mas não tem... Não! Fedidão! Fedidão? Pera! Apareceu que ele foi explodido, mas tem outro! Eu não entendi, Astro! Fedidão morreu, mas não morreu! O que aconteceu, Rony? Fedidão morreu! Nossa, que notícia triste! Não é hora das suas piadas felinas! Ele era meu amigo! Ele ajudou a gente a ganhar do Enderman! Agora a gente tem menos um pra ajudar a gente, cara! Relaxa, a gente vai encontrar um substituto pro Fedidão! É, mas antes disso, Astro... Um memorial pra ele, cara! Eu quero que a gente faça, de fato, um túmulo pro Fedidão! Caramba, cara, que chato! Eu fico tão triste quando meus cães morrem! Mas era de se esperar! Creeper não se brinca! Tem muitos monstros um perto do outro! Astro, a gente tá tão longe que daqui a pouco eu tô perdendo contato com você, cara! Relaxa, Rony, relaxa! Encontrei! Encontrei! Boa! Ai, que demais! Caramba, Rony! Eu não tô acreditando! Nem eu! Eu só sei que eu tô muito feliz! Eu acho que é mais do que um! Deixa eu só acabar com todos os zumbis que tem aqui perto antes! Caramba, cara! Eu tô feliz demais! Parece que a gente vai concluir agora uma missão, Astro! Dois diamantes! Ai, com mais um dá pra construir uma picareta! Pera! Eita! Sai, esclitorqueiro! Isso, acabei com ele! Vou pegar o outro! Ai, Astro! Vamos rezar pra ter mais um diamante! Ai, é só dois, droga! Falta! Mas boa, já é um avanço! Dois diamantes é coisa demais! Completamos uma missão! Coletar diamantes! É! Daqui a pouco falta mais uma missão! A próxima missão, Astro, é conseguir mais um diamante, coletar obsidiando pra gente ir pro Nether! Ai, esse nome não me traz boas lembranças! Nem a mim! Mas a gente vai conseguir! Não se preocupa, cara! Ai, eu tô numa ravina aqui, mas parece que é! Cheguei ao fim dela! Você está bem? Eu tô bem, mas não encontrei nenhum diamante! Entendi! Caramba, cara! Eu preciso encontrar mais! Eu preciso salvar o nosso time, já que eu sou eu que faço tudo! Ah, você que faz tudo! Para de falar baboseira, Rony! Eu tô me esforçando também pra achar diamante! Mas tá difícil! Mas pelo menos a gente já tem obsidiana! Já é um baita adianto! Ah, você quer dizer que a gente tem obsidiana pra minerar! Sim, isso sim! Mas não tem como minerar sem a picareta de diamante, cara! A gente precisa de diamante urgente! Relaxa, a gente vai encontrar! Bom, a gente tá na camada 11, então é bem possível que tenham diamantes acima da gente! A gente chegou no fundo da caverna! Agora a gente precisa descobrir outra fenda gigante, entende? Essa é a única maneira da gente ter, de fato, a visibilidade de vários e vários blocos até encontrar diamante! É, você tem razão! Essa caverna era promissora! A gente até que achou alguns diamantes, mas não foi o bastante! Ah, isso me preocupa! É, mas a gente só precisa de mais um, cara! É um, Astro! Um, um só! Ah, eu acho que eu consigo encontrar! Se a gente quiser equipamentos bons, a gente precisa de mais! Mas se a gente quiser só a picareta de diamante, que eu acho que vai ser o nosso grande objetivo, a gente só precisa de mais um! Ah, já tem aquelas pedras do final do mapa! Ah, as pedras estão aí? Ai, carambolas! Então a gente precisa minerar aqui dos lados! Olha, o grande desafio é com os miaus agora! Eu quero ver todo mundo se inscrevendo no canal Gato Galáctico Games! Vamos lá! É, e se você conseguiu se inscrever, não se esquece de dar aquele gritão! Sou miau! E comenta aqui embaixo! Hashtag Team Rony! E hashtag Team Astro! Se você estiver do meu lado, claro! Eu acho que o público gosta muito de torcer pra você! Mas eu acho que o pessoal faz isso só pra me deixar zangado, porque o pessoal me ama muito mais! É, com certeza é pra te deixar zangado! Não é porque eu sou muito mais carismático e fofinho que você! Admite, Rony, você perdeu! Hum, não sei não! Vou ter que encontrar outra entrada! Eu tô quebrando as paredes aqui e cavucando ainda mais pra ver se eu consigo achar algum diamante! Ai, não aguento mais escavar! Só encontro o redstone! Eeeh! Astro! Ah, não! Tá de brincadeira comigo! O cara que encontrou dois diamantes! Ah, eu não achei nenhum! Cara, a gente conseguiu! Vamos fazer essa picareta de diamante e pegar esse obsidian! Você tá com os bens mais valiosos que a gente reuniu! É, eu sei, cara! Mas vamos lá, a gente vai ter que conseguir, cara! Relaxa aí que eu tô chegando! Que legal, cara! Que legal! Ah, achei um caminho de totes! Eu acho que eu tô perto de você! Minera aí, amigo! Cadê você? Eu não tô vendo o seu nome! Eu acabei de pegar a diamond piquex! Boa! Cara, vamos encontrar o obsidiano! Aqui, ó! Agora vamos minerar muito, muito, muito! Pra gente não ter que pegar mais diamante! Enquanto isso, eu vou pegar um pouquinho de ferro! Tá! Ai, minerar obsidiano é sempre tão chato! É, vai aí, bobão! Gasta todo o seu tempo! Agora vamos começar a mineração de obsidiano! Vamos lá! Ai, começou! Isso aqui demora, cara! Mas pelo menos vai nos avançar e a gente vai chegar no nether! E a gente vai conseguir, muito, muito cedo, chegar no the end! É! Já temos um obsidiano! É! Completamos mais uma missão! Dessa vez a gente já coletou diamante e obsidiano! Boa! Boa, Rony! E também fizemos ferramente de diamante! Isso quer dizer que a gente completou 3 pontos da nossa lista de 20! Agora só falta ir para o nether, encontrar fortaleza, coletar blaze powder, coletar enderpearls, fazer ender eye, encontrar stronghold, criar os portal e matar o ender dragon! Astro, a gente tá muito perto do fim já! É, eu falei para você que a gente ia conseguir resolver isso em poucos episódios! Mas você ficou, ah não Astro! Você tá sendo exagerado! A gente com certeza vai demorar uns 20 episódios! É, parece que mais uma vez os cálculos do Astro tem razão! É, até que você tem razão, cara! Mas olha, se a gente morrer vai dar muito ruim! Porque perder uma picareta de diamante agora ia ser muito dano! A gente ia ter que fazer mais episódios só para pegar diamante de novo! Não, então passa lá para cá porque eu tô com medo de você se jogar nessa lava aí atrás! Relaxa, parceiro! Tá tudo sob controle, você pode ter certeza! Se depois dessa frase você cair na lava, eu juro que eu desisto! Não se preocupa! Eu até liberei aqui a água! Agora a gente vai ter obsidiano por muito, muito tempo! Vambora! Falta pegar mais alguns! A pedra obsidiana é realmente muito interessante, né cara? É, ela é muito legal e bonitona! Dá medo, né? Eu vou subir e tentar achar mais alguma coisa! Pô, Astro! Ok, 9 obsidianos! Já dá para construir o portal, cara! A gente vai ter que fazer um cálculo, Astro! Porque nós temos que realmente nascer perto de uma fortaleza no Nether! Porque senão a gente vai ter que gastar muita, muita pedra até encontrar uma! É horrível, cara! Às vezes a gente nem encontra! É a parte mais difícil de todas as speedruns! Ah, já começou a ficar cansativo! É, mas relaxa! Você é muito bom em matemática, até porque você é um astronauta! Então você consegue fazer rapidinho os cálculos, cara! É, pode deixar essa daí comigo! Astro, eu preciso que você pegue flint pra gente fazer um isqueiro! Ai, flint... Tem que achar gravel, né? É! Complicado! Já tenho 14 obsidianos! Já dá certo, cara! Já tá tudo tranquilo! Astro, eu quero subir lá pra cima na base pra gente começar os preparativos pra entrar no Nether! Que tal? Eu achei uma boa! Eu só queria achar um flint, pelo menos, pra gente poder fazer um isqueiro! Exatamente! Bom, vamos lá que a gente consegue encontrar ainda agora! Calma aí que eu tô solando esse esqueleto arqueiro! Da hora! Eu acho engraçado quando você fica irritado! Eu já tô indo lá pra base, depois eu te ajudo a subir! Ah, tá! Eu vou subir também! Eita, tem um esqueletão aqui também! Vou solar! Ó a solada, hein! Assolei! Caramba, tem muito esqueleto arqueiro, cara! Ah, não faço ideia de como eu volto pra base! Relaxa, relaxa! Eu acho que eu encontrei gravel, cara! Como assim eu acho que eu encontrei gravel? Eu nunca lembro o que é gravel! É, é isso aqui! Vou encontrar o flint já! Tem uma porcentagem de drop, né? Aí, já encontrei! Já era! Caramba, a gente tá muito avançado! Boa, Rony! A gente vai conseguir! Agora é só chegar lá na base, sem morrer! Esse caminho aqui não é o certo! Olha, eu tô achando que eu vou furar a montanha por dentro! Eu vou só cavar pra cima, Astro! Ah, eu tô pensando em fazer isso também! Mas vai ser complicado! Tá, primeiro eu vou tentar achar um caminho aqui, que faça sentido! Droga! Nada! Bom, Astro! Eu vou sair furando, cara! Quero nem saber! Beleza, Rony! Eu tô tentando voltar! Já tô perto do lugar onde eu coloquei uma madeira lá na mina! É, cara! A gente tá fazendo maneiras alternativas de voltar pra casa! A gente é os piores! Ah, com certeza! Consegui! Ah, Rony! Voltei! Consegui! Boa! Eu também! Eu tô seguindo já a sua placa que você construiu em cima da base! Caramba, cara! A gente conseguiu! Olha, quanto salmão! Vou pegar um monte! Só pra levar pra você de presente! Eu já tô dentro de casa! Tô indo aí, cara! Deixa eu levar bastante salmão pra você! Cadê você, Rony? Chegando! Tem esqueletos arqueiros perto da nossa casa, sabe? Bom, seguindo aqui... E aí, Astro! Toma! Eita! Por que você fez isso? Agora eu não vou te dar salmão, bobão! Mas, Astro! Conseguimos, cara! Infelizmente, a gente perdeu o fedidão! Eu vou fazer aqui um pequeno funeral pra ele, se você não se importar! É, não me importo! Vou fazer aqui, cara... Ossinho, né? Vamos jogar o ossinho pra ele! Tem razão! Não, Rony! É pra você usar pra chamar outro! Não, enterra, cara! O nosso querido cãozinho fedidão! Ele amava muito, muito osso! Ele amava demais! Bom, agora, que tal se a gente deixar nossas coisas aqui? Porque a gente vai pro Nether pela primeira vez? Provavelmente! A gente vai morrer, né, cara? É, eu acho que é uma ótima estratégia deixar os nossos itens aqui! Vamos só fazer uma averiguação! Sei exatamente do que você tá falando, Astro! Bom, porque lá no Nether é sempre tão opressor! A gente precisa simplesmente ter muita e muita, muita pedra pra fazer pontes, cara! A gente tem que levar todas as nossas pedras! Ah, você colocou uma linda plaquinha! Ah, que jaz um cachorro fedido! Rip e fedidão! Ah, que horror! Coitadinho! Coitadinho do fedidão! Olha, Astro! Não ficou bonito, mas... E agora tá pronto o nosso incrível portal para o Nether! Que tal? Ei, Astro! Eu acho que eu fiz um pouquinho mais ba... Não, eu fiz errado! Eu sou muito tonto! Droga! Eu preciso da picareta de diamante! Ah, o que você fez, Rony? Muito burro, cara! Parece um quadro! Uma moldura! Fiz uma moldura de obsidiano! Foi o meu erro, desculpa! Mas vai ficar pronto, Astro! E eu já vou ativar pra gente ir pro Nether! Tá pronto, cara? Você vai com essa armadura toda aí? Não, eu vou deixar... Calma, calma! Eu só vou ativar ele antes, tá bom? Tá, eu vou levar uma crafting table comigo! Caso a gente consiga ficar um tempinho lá e achar uma fortaleza! Certo! Vamos lá, então, acendendo em 3... 2... Foi! Ei, Astro! Você ouviu isso? Ah, eu escutei... Isso me parece muito familiar! Bom, vamos lá pro Nether, cara! Vou deixar aqui a armadura... Vou deixar a picareta de diamante também... Você tá preparado, cara? Eu tô preparadíssimo! Vamos lá! Ó, Astro! Vou dropar aqui pra você, ó! Uma Iron Peak e uma Iron Sword, cara! É melhor que a gente tenha equipes bons, que daqui a pouco a gente vai encontrar uns bonecos bem difíceis de matar! É, vai ser muito complicado, Rony! Mas vamos lá garantir informação e a vantagem no Nether! Bora lá, cara! Em 3... 2... Ai, meu Deus! Vai começar o medo! Rony! Ai, caramba! Eu odeio o Nether demais! Eu também! Ele tá mais feio do que o normal! É, olha aqui! Já tem um slime gosmento e feio! Bom, completamos uma missão! Ir para o Nether! Isso já é ótimo! Agora a gente tem que encontrar uma fortaleza, cara! Eu não faço ideia pra onde ir! Mas eu diria pra gente ir pra essa direção que a gente tá indo agora! Bora? Bora, vai! Calma que aqui ainda tá perigoso! Muito perigoso mesmo! Opa! Olha o slime! Olha o slime! Sai, slime! Ai, ele é feio demais! Caramba, eu esqueci! Rony, cuidado! Sai, slime de fogo! Cuida, cara! Ai! Não! Não! É a minha primeira morte! Você acabou com o meu amigo! Volta pra cá que seus itens estão aqui! Eu tô indo, cara! Eu tô indo! Droga! A primeira morte a gente nunca esquece, Astro! Acabei com ele! Obrigado! As divisões dele! É! Maldito! Bom, agora a nossa próxima missão é encontrar uma fortaleza, Astro! A gente tem que seguir um caminho certo! Deixa eu ver... Ai, não, cara! Droga! Eu morri de novo! A segunda morte vai ficando cada vez mais repetitiva, né? Eu peguei algumas coisas suas aqui e, por enquanto, não vejo nada parecido com uma fortaleza! É, eu sei! Mas eu já tô chegando de novo! Eu fui muito tonto, né? Ah, cadê você? Cheguei! Eu não posso cair nessas trap caves, cara! Ah, você lembra o caminho? Tô aqui do seu lado, ó! Aí, boa! Onde é que tá as coisas, hein? Tá tudo comigo, relaxa! Tá bom! Ah, talvez tenha uma fortaleza pra lá, cara! Eu tô sentindo que naquele horizonte a gente vai encontrar algo! Tá, então bora pra lá, vai! Bora, bora, bora! Muito cuidado nas descidas! É... Eu acho que depois daquelas pedras a gente vai encontrar sim! A gente devia ter calculado um portal um pouquinho mais perto das fortalezas, cara! Ah, Rony! A gente dá um jeito! A gente encontra! Ai, quase caí! Olha lá! Aqueles bichos feiosos! Caramba! Cuidado! Sai! Não, não, não! Mata esse feioso! Eu vou morrer, Rony! Já era pra mim! Não! Vem pra cá, cara! Vem pra cá! Eu vou ajudar você, vai! Minhas coisas! Relaxa, Astro! Tá tudo aqui, cara! Tudo comigo! Ai, tô subindo! Boa! Ufa! Caramba, cara! Ai! Tem um magma aqui! Ele passou pelo portal! Astro! Eu tô encontrando aqui ouro! Quando a gente encontrar os porquinhos, a gente vai poder trocar esse ouro por enderpearls e coisas parecidas! Cara, é muito útil pra fazer speedrun, essa tipo de estratégia! Ah, é mesmo! Caramba, cara! Caramba! Ai, droga! Me queimando! Nossa, esse ambiente é muito, muito horrível! Essas quedas, esses magma cubes! Rony! Rony! Astro! Tá me escutando! Astro! Cadê você? Rony! Astro! Tá alguma coisa errada com o meu jogo! O que tá acontecendo? Astro! Eu perdi comunicação com o Astro! Será que aconteceu alguma coisa? Pera, isso nunca aconteceu antes! Eu nunca tinha perdido contato com o Astro assim! Caramba! Eu tenho que focar na missão! Olha isso! Que horror! Eu acho que eu vou conseguir encontrar o Astro! Quando eu voltar pra casa? Eu não sei! Ah, eu preciso entender o que tá acontecendo! Ai! Droga! Maldito! Bom, eu morri! Agora eu voltei pra casa! Deixa eu ver se eu encontro o Astro! 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 Ué, Astro! Que silêncio! Onde é que tá o Astro, cara? Astro! Astro! Ei! Os magma cubes estão aqui! Caramba, cara! Algo muito esquisito acontecendo! O Astro sumiu! Onde será que ele foi? Bom, eu vou colocar armadura e eu vou tentar encontrar a fortaleza! É só isso que me resta! Tem algo muito esquisito acontecendo! Eu nunca vi isso, não! Droga, droga, droga! Ah, tô preparado! Vou entrar! Vamos, vamos! Rony! Astro! Astro! Encontre a fortaleza! A fortaleza? Eu tô preso! Tá preso aonde? Encontrar a fortaleza! Tá, tá, tá! Onde é que tá a fortaleza, droga? Astro, eu preciso de mais informações! Onde você tá? Eu preciso de você! Tá bom, tá bom, tá bom! Eu vou explorar todo o Nether e encontrar essa fortaleza rápido! Ai! Ah! Vambora, vambora! Olha só! Ei! É ali! Encontrei! É uma fortaleza! Caramba, eu vou encontrar o Astro! Rony! Você tá perto! Astro! Boa! Caramba, cara! Eu tô encontrando ouro também! Pra gente dar pros porquinhos! Ah! Sai fora, leitão! Toma! Vamos, vamos! Ah! Cheguei na fortaleza, legal! Eu vou comer um porquinho... Ah! Mas é só isso de fortaleza? Onde tá a fortaleza? Ah, tá aqui pra baixo! Ai, caramba! Eu entrei! Eu entrei, eu entrei! Astro! Eu preciso encontrar o Astro! E também um spawner de Blaze! Daí eu posso pegar a Blaze Powder! E a gente pode sair daqui e continuar a nossa missão! Eu não sei como isso foi acontecer, mas eu preciso encontrar ele! Astro! Ai, droga! Ai, leitões, porquinhos... Estão ali embaixo, ufa! Tô ouvindo o Guest também! Rony! Astro! Cadê você? Aqui dentro! Caramba! Você tava preso aí! Como é que isso foi acontecer? Onde é que tá seus itens? Eu tô sem nada no inventário! Eu não sei o que aconteceu! Meu jogo travou e do nada eu apareci aqui dentro! Caramba, cara! Isso foi um bug! O que que aconteceu? Desde quando o Minecraft faz isso? Eu não sei, Astro! Mas que bom que você tá bem! Olha só, deixa eu dar pra você essas coisas aqui pra você me ajudar! A gente precisa pegar essas Blaze Rods aqui! Tá preparado? Eu tô preparada! Bora, então! Cuida dessa lava! Vamos explorar o Fortress pra gente encontrar os Blaze's, cara! E... Opa! Aqui, aqui, aqui! Ai, cuidado! Ai, cuidado, Rony! Você tem carne? Não, eu não tenho nada! Espera, antes que eles nos queimem... Eu vou construir um escudo aqui... Cuidado, Rony! Ai! Ai, você tá pegando fogo! Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei! Relaxa, relaxa! Tenta fechar tudo e deixa só um espacinho pra gente bater neles! É isso aí! Tem vários, já, Astro! Eu vou na frente! Eu tô com menos itens! Relaxa, relaxa! A gente vai conseguir, cara! Basta a gente abrir aqui um buraquinho aqui em cima pra gente pegar eles ali embaixo! Tá, eu vou olhar a retaguarda! Pera, 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 pera! Eu não tenho nenhum bloco! Eu me sinto inútil! Ai, ai, ai! Droga! Sai daí, Rony! Me dropa alguns blocos! Eu quero te ajudar! Se a gente matar todos eles, a gente pega os Blazes suficientes! Tamo chegando! Volta um pouco! Ai, eu caí! Astro! Mata tudo! Ah, droga! Não dá, não dá! Eles são muito fortes! Caramba, você morreu! Não se preocupa! É fácil de chegar aqui! Não tá tão longe do Spawner! Aqui! Aê, tô batendo neles aqui! Rápido, Astro! Volta logo pra me ajudar! Tá difícil, os Blazes! Ah, você disse que era perto! Achei a fortaleza, mas eu não faço ideia de onde você tá! Segue a minha setinha, cara! Achei a escadinha! Boa! Boa, Astro! E aí? Eu não tenho mais nenhum item! Você vai ter que lutar contra ele sozinho! Relaxa! Pega aqui, ó! Uma armadura de ouro! Pega aí! Ai! Tá tudo aqui! Caramba! Cuidado! Você abriu demais, eu acho! Relaxa, relaxa! Ele saiu! Droga, droga, droga! Corre, corre! Eu tô aqui estreyfando, ó! Isso! Pera aí, pera aí! Eu tô com espada, eu tô com espada! Ah! Cai de novo, cai de novo! Ah! Ai, caramba! Pony! É isso! É isso! Eu consegui, Astro! Eu consegui! Boa! Ah, eu morri! Bom, eu vou voltar lá! Astro, e agora onde é que era mesmo, cara? Essa fortaleza aqui é infinita! Eu não faço ideia, só sei que eu quero pegar blocos pra gente poder se defender! É, bloco é sempre útil! É, aqui, ó! Aqui é onde você tava preso! Encontrei já! Vamos lá, a gente tem que matar todos os blazes! Tô chegando! Onde é que era? Era aqui! Boa, achei! Ah, vamos lá, Rony! É nessa escadinha aí, ó! Astro, eu voto! Vem a gente sair quebrando os blazes e tudo, vai! Ué, cadê eles? Ai! Agora nasceram de novo! Spawnou, spawnou! Bora, Rony, bora! A gente consegue! Boa, boa! Isso, isso, isso! Vai sair mais! Calma! Eu tô com duas blaze rods apenas! Ah, eu não tô com nenhuma! Ó, veste armadura, veste armadura, veste tudo! Ótimo, controle contra os blazes! É só isso que a gente precisava, cara! Tá, faltou eles saírem daí de novo, né? É, eu também acho! Agora tão com medo! É, são uns medrosos mesmo! Aí! Ai, desculpa! Eu não sabia o que eu tava falando! Toma essa, seu feioso! É, foi driblado! Três blaze rods, cara! Olha só! Blaze powder! Já temos seis blaze powders, Astro! Boa! Ai, droga, 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 droga! Vai, 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 vai! Quebra eles, quebra eles! Boa, boa, boa! Você tem comida? Sim, eu tenho 14 steaks e você? Treze! A gente saiu bem da base dessa vez! Isso, não vamos deixar eles respirarem! Você tá usando umas panelas no pé, Astro? É, parece um pouco, né? Mas não, são os meus sapatos! Mas me conta uma coisa, cara! Você se sentiu diferente quando aconteceu aquele bug bizarro no seu computador? Não, eu não senti nada de diferente! Eu só não tava entendendo o porquê de eu estar preso! Aparentemente, voltou tudo ao normal! É, eu tô feliz com isso! Graças a Deus, encontrei você! Foi um episódio difícil, viu? É, e eu fiquei apavorado! Caramba, agora foi três! Nada que a gente não consiga resolver! Boa! Falta pouco, Astro! E depois a gente sai daqui, vai pra base e começa a caçar os Ender! É a próxima missão! A gente já conseguiu bastante Blaze e Powder! É, completamos várias missões hoje! É isso aí, mandamos muito bem! É, eu tava batendo nele com bife! Que tal a gente montar uma estratégia melhor, sabe? Tipo prender eles aí dentro? É, pode ser! A gente tá tomando muito dano! É, mas a gente tem alguns bifes ainda, isso que é bom! Atrás de você! Vai! Pegar ele! 16 Blaze e Powder já, cara! Já quase deu, hein? Relaxa, a gente vai conseguir todos! Vai, mais um! A gente jogou vôlei com ele! Droga! Caramba! Tô pegando fogo, tô pegando fogo! Relaxa, se são só três, dá pra jogar vôlei com todos! Aê! Ai, eu tomei muito dano! Cuidado! Droga, 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 droga! Astro! Astro! Relaxa, eu já tô terminando, já tô indo pra base! Você pode ficar lá, tá? Por quê? Por quê ele focou só em mim? Com certeza tem alguma coisa estranha com o meu jogo mesmo! É, eu não sei não! Se você tá falando isso porque você é ruim, ou porque você quer dar uma desculpa! Ha, ha, ha! Ah, é, eu sou ruim sim, com certeza! Tá, eu vou dar uma organizada aqui na base! Cheguei! Galera, falta pouquíssimos passos! Coletar as Ender Pearls, fazer o Ender Eye, encontrar o Stormhold, criar o portal para o The End e matar o Ender Dragon! Falta muito pouco pra gente zerar o Minecraft em 20 passos! E aí! Quando a gente conseguir matar o Ender Dragon, vamos ser os melhores, com certeza! Eu também acho! Hoje nós temos que coletar o máximo possível de Ender Pearls! Olha, já tá na sua mão, cara! Quantas você tem aí? Eu só tenho uma! Cuida pra não gastar! Me passa aqui porque o objetivo dela é exatamente fazer... Eye of Ender! É isso aqui, ó, Astro! Esse é o nosso objetivo! Quanto mais Eye of Ender a gente fizer, melhor! Ah, que bonito! É, e ele é muito útil também pra gente chegar no final e encontrar o Stronghold, depois matar o Ender Dragon! Bom, mas olha só! Primeiro, vamos guardar tudo aqui na base, Astro! Tudo mesmo! Porque hoje nós vamos fazer uma boa e velha caçada de Enderman, cara! Então a gente tem que ser bem rápido e a gente tem que pegar o máximo de recursos possível no caminho, entendeu? Entendi perfeitamente! Olha, teve um glitch esquisito em que o Astro foi parar no meio do Nether! Eu achei aquilo muito, muito confuso! Hoje, com certeza, nada vai acontecer! Porque eu consertei a internet aqui de casa e o meu computador não tá mais com vírus! Astro! É, agora vai dar tudo certo! Não vai ficar mais dando problema esses servidores que você cria! É, eu sei! Foi porco da minha parte! Mas vambora, Astro! Tá quase anoitecendo e a gente precisa encontrar um deserto! Que é onde tem mais Enderman possível! Ah, é verdade! A gente vai conseguir encontrar vários lá e com certeza vamos sair com um pack de Ender Pearls! Bora então, amigão! Bora lá, Rony! Tá quase noite! Ah, onde é que a gente encontra o deserto? Vamos junto, amigão! Bora! Esse bosque aqui é muito grande e muito confuso! Espero que a gente não se perca, hein, Astro! Fica junto, cola junto comigo que não vai dar ruim! É, eu vou olhar pra todos os lados pra que nada ataque a gente pelas costas! Mas ao menos que seja um Enderman! Esse eu quero que ataque a gente pra gente pegar muitas pérolas! É! É! Raposa! Raposa, raposa! Ah, não deu pra pegar ela, droga! Ah, mais um animal de estimação! Já não basta o feed-dão que já se foi? Ah, nem me lembra disso, Astro! Eu nem gosto de lembrar! Olha só! Eu tô vendo pra todos os lados! Lá ainda continua a floresta! Eu acho que pra lá, Astro! Ah, eu não tô vendo nada parecido com o deserto! Nem eu, cara! Mas eu preciso de Enderman! Você tem osso aí? Eu encontrei lobos! Ah, cara! Eu não tenho osso! Eu também não! Droga! Esses aqui poderiam ser o feed-dão 1 e 2! Droga! Astro, onde é que você tá? Eu tô logo atrás de você! Esse bosque é realmente muito, muito grande! Tá parecendo mais um labirinto do que uma floresta! É, a gente pode estar andando em círculos! É, Rony! Parece que vai ser difícil da gente encontrar um deserto! Pois é! Mas não desanima, Astro! A gente só precisa matar Enderman! Essa é a única missão! Não precisa ser exatamente um deserto! Ia ficar mais fácil com um deserto, claro! Mas... Sabe como é, né? Ah, Rony! Mas é muito difícil de achar Enderman de dia! Mas já vai chegar a noite, Astro! Você não tá entendendo! A gente só precisa de um lugar bem aberto pra ver Endermans de longe! E a gente acabou de mudar de bioma! Essa é uma floresta bem mais bonitinha! É, bem mais colorida! Eu sinto que estamos chegando perto de um bioma aberto! É, eu também! Eu tô observando tudo em terceira pessoa! Lá na frente tem uma montanhona! Bom, vamos lá! Bora! Rony, não vai correndo assim na frente! A gente pode se perder! Relaxa, cara! Tá comigo, não tem como dar ruim! Você sabe como eu sou bom! Eu sou um bom escoteiro! Eu sou bom em tudo! É, mas se a gente se perder não vai ter como a gente se encontrar! Mas daí é só seguir as coordenadas da base, Astro! Eu já dei pra você ela! Você tem anotado? O que você disse faz sentido! Aí, Astro! Aqui tem um local bem aberto! Olha só! Olha! Você! E aí, Jumento é você, tá legal? Ah, ele tem a sua fisionomia! Só faltou o macacão! Fica quieto, gatinho! Agora, finalmente chegamos num ambiente bem aberto e o sol tá se pondo! Ah, vai chegar a noite e a gente vai caçar muito Enderman, Astro! É isso aí! Eu já tô vendo as estrelas! Eu vou fazer questão de olhar bem no olho deles! É isso aí! Astro, você quer um cavalinho pra você? Ah, eu não tenho sela! Eu tenho! Vou dar ele pra você, tá legal? Olha, já tá chegando o Creeper, hein? Cuidado! Rony, não aparece Enderman na chuva! Não? Não! Tá, mas já vai parar de chover, Astro! Não vai parar de chover, Rony! Ah, não é que parou mesmo? Caramba! Seu idiota! É, Rony, você é um cara que sabe das coisas! Cuida, Creeper! Ai! Astro, eu vou dar a sela pra você aqui e você dome esse cavalo, tá? Eu vou atrás dos Creepers e dos End... Olha lá o Enderman, Astro! Eu vou pegar o primeiro! Ah, toma essa aí, Enderman! Aê! Boa! A primeira pérola! Boa! Que sorte! Ai, muitos esqueletos! Tem muitos mobs! Muito mesmo! Caramba! Eu vou pegar um outro Enderman, Astro! Ah! Tá bem difícil! Droga, não vejo mais Enderman! Rony! Rony, cadê você? Ah, droga! Tem muitos monstros, muitos monstros! Cadê o Rony? Eu não vejo mais nenhum Enderman! O que aconteceu com o meu inventário também? Ei! Pera, o que é isso? Onde é que eu tô? Caramba! O que é isso? Astro! Astro! Ué! Onde é que eu tô? O que aconteceu? Que lugar é esse? Caramba, é um fosso! Astro! Ah! Rony? Astro! Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo! Eu tô aqui embaixo! Me tira daqui! Cara! Eu não sei onde eu tô! Você não tá entendendo! Ah! E como é que eu tô te escutando? Eu não sei! Foi a mesma coisa que quando você foi teletransportado pro Nether, lembra? Foi um bug! Ah! De novo! Você não disse que tinha tirado o vírus do computador? Eu não sei o que tá acontecendo, cara! Mas eu acho que eu preciso sair daqui! Eu tô vendo um buraco lá em cima! De repente eu consigo te encontrar se eu conseguir passar daqui! Eu tô escutando o Endermans! Eu preciso da sua ajuda! Astro! Astro! Você não tá me ouvindo direito! Ah! Continua pegando as pérolas! Eu vou subir lá e a gente se encontra depois! Tá legal? Ah! Tá legal! Até logo! Caramba! Como é que eu saio daqui? Isso aqui parece um mapa de parkour! Deixa eu entender! Eu preciso dar um jeito de... Ah! Pular! Ah! Droga! Isso aqui é muito complexo! Aí! Ah! Já sei! Aí! Ok! O primeiro pulo tá pronto! E se eu for pra cá agora... Droga! Esse pulo... Ah! Droga! Isso aqui vai ser muito difícil! Rony! Ah! Droga! Droga! Parece que aconteceu a mesma coisa com o Rony! Que aconteceu comigo! Agora eu tô no meio do nada! Cheio de monstros! Começou a chover de novo! Isso é um bom sinal, mas... É ruim também! Porque... Ai! Eu não sei como voltar pra casa! Olha! Tem um ali! Não! Meu maior problema é que... Um espaço tão aberto... Tem muitos, muitos monstros! Vem pra cima! Eu quero a sua Ender Pearl! Toma essa! Boa! E ainda consegui pegar uma Ender Pearl! Ai! Tá amanhecendo! Isso não é um bom sinal! Preciso achar o Rony! Será que ele tá no Nether? Isso vai ser um problema! Eu não quero voltar lá porque tem muitos monstros! Pelo menos eu consegui uma Ender Pearl! Com certeza o Rony tá muito orgulhoso de mim! Ah! Ah! Esse aqui é o segundo andar! Ai, caramba! Se eu cair... Eu vou cair tudo de novo! Isso vai ser horrível! Ah! Pra onde eu vou? Eu tenho que chegar ali! Mas como? Ah! Já sei! É ali! É, né? Ah! Ah! Droga! Não é! Será que eu já tô perto lá de cima? Ah! Não! Falta muito! É isso! Certeza que é esse pulo! Ah! Droga! Caramba! Até que tô me divertindo! Mas não! Eu não posso pensar muito nisso! Eu tenho que chegar no topo logo pra encontrar o astro de volta! Hã? Que isso? Caramba! Meus pulos tão maiores! É! Agora eu consigo alcançar ali! Ah! Boa! Ah! Caramba! Ficou muito mais fácil! Eu vou quase chegar lá, galera! Falta pouco! Pula! Rony vai! Eu não posso cair lá embaixo! É só isso! E se eu vim pra cá? Pula aqui! Isso! Ah! Cada vez mais alto! Olha! Eu já tô vendo o chão! É isso! É isso! É isso! Nunca foi tão difícil! Tá sozinho! Ah! Eu sinto falta do astro! Caramba! A voz dele me acalma nesses momentos! Eu nunca vou admitir isso pra ele! Então nunca contem isso pra ele! Tá legal? Quem colocar isso nos comentários eu vou ficar chateado! Agora é o momento, gente! Eu preciso conseguir chegar naquele lugar de novo! Fora aqui! Lá foi onde eu consegui me comunicar com o Rony pela última vez! Então! Eu acho que vai fazer mais sentido se eu estiver lá! Porque caso ele volte, é bem possível que ele volte pra aquele lugar! Será que tem alguma coisa de diferente naquele lugar? Isso é um trabalho pro Astro Homes! Tá! O Rony disse que tirou os vírus do PC! Eu não acredito nele! Ele é um baita de um preguiçoso! Ele não ia tirar o tempinho dele pra tirar um vírus do PC! Com certeza foi um problema técnico! Não, mas pera! Então isso ter acontecido comigo não ia fazer sentido! No meu computador não tem vírus! Hum... Isso é esquisito! Não, eu não posso cair aqui não! Astro! 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 Eu comecei a escutar de novo! Rony! Tá me escutando! Tô sim! Astro, é o seguinte! Eu tô quase na saída desse poço horroroso! Cara, você não vai acreditar em tudo isso que eu tô fazendo! Ah, um poço? Ah, quem faria isso com você? E por que você tá dentro de um poço? Eu não sei! Mas como você tá aí com as pérolas? Ah, eu consegui pegar só um Enderman! E ele dropou uma pérola! Bom, é um avanço! Relaxa que daqui a pouco eu tô com você e a gente consegue as pérolas todas, cara! Tá muito difícil! Astro! Astro, tá me ouvindo? Astro, eu não tô ouvindo você direito! Ah, tô te ouvindo! Tá travando um pouco a sua voz, mas eu te escuto! Eu tô batendo no Enderman! É um problema, tem muitos monstros perto! Ai, Rony, eu não vou aguentar! Astro, tá ruim! Tá chiado! Até daqui a pouco, Rony! Até daqui a pouco! Depois a gente se fala, eu não sei o que tá acontecendo! Ah, droga, tem muitos monstros! Fora que começou a chover de novo! Droga, droga, droga! Preciso fugir desses monstros! Vou fazer uma microbase! Não tenho carvão, não tenho nada! Ah, eu preciso encontrar logo o Astro, vai! Eu tô dando pulos horrorosos! Não sei mais pular! Ah, por isso que eu tô voltando ou andando em círculos! Droga, esse aqui é o Poço da Perdição! Ah, eu caí tudo! Maldição! Pula! Ai! Nossa! Cada vez mais alto o meu pulo! Caramba, eu não tinha vindo aqui não! Nossa! Que loucura! Olha, eu tô quase chegando! Não! Parece que o tempo não passa aqui! Tá sempre de noite! Esse lugar é realmente um bug! Será que o Astro tá conseguindo? Será que ele já pegou as Ender Pearls? Eu tenho que ajudar ele! Ele falou que não tava fácil! E não é! Quando fica cheio de monstro fica cada vez mais difícil! Ah, a chuva parou! Tá, eu só quero Enderman! Eu só quero Enderman! Não vou me distrair com esses monstros! Ah, tem muitos esqueletos! Em campo aberto é basicamente dizer... Eu quero tomar flechada! Mas se eu não tiver em campo aberto... Não vou conseguir encontrar o Enderman! Escutei! Cadê você? Aparece pra mim! E cheguei! Ah, que noite assustadora! Sem o Rony é quase impossível! Tem muitos mobs! Não consigo vencer todos! Ah, Rony! Cadê você? Eu preciso de você! Eita! Eu tô pulando cada vez mais alto! É isso! Quanto mais alto eu chego... Maior meu pulo fica! Eu acho que agora eu já consegui alcançar lá em cima! Será? Ah, e se eu errar... Eu vou cair lá embaixo! Três, dois... Vai! Não! Droga! Mas não tem problema! Porque agora eu consigo subir quase tudo! É! Eu tô com um super pulo! Aê! Olha! É isso! É isso! É isso! Eu cheguei! Eu cheguei! Eu cheguei! 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 Uoooooo! Ah! Ei! Aham? Que isso? Astro! Astro! Olha, Astro! Rony! Você tá aqui, cara! Ah, que saudade, Rony! Sim! Nossa! Onde é que você tava? Eu tava morrendo de preocupação! Ah, Astro! Você não vai acreditar, cara! Tudo que aconteceu! Meus itens voltaram agora! Eu fui parar num mapa diferente! Eu não sei o que aconteceu! Hum... Não tava chovendo! O que aconteceu agora? Ah! Eu tô muito confuso! Rony... Ah... Você tava no Nether? Não! Não era no Nether, cara! É... Era num mapa tudo de pedra! Muito esquisito! E quando eu saí do poço, eu vim parar aqui! Parece que foi tipo uma armadilha, um bug, alguma coisa diferente? Rony, entra! Você quer comida? Eu tenho carne! Eu tô comendo aqui, tranquilo! Mas, Astro, você conseguiu quantas Ender Pearls? Eu consegui só uma! Ai, Astro! Tá bom! A gente não conseguiu completar a missão de hoje! Mas também, com tudo isso que aconteceu, eu acharia difícil mesmo! Ai! Caiu um raio na minha frente! Caramba! Você tá pronto pra ir matar um Zenderman? Eu tô preparadíssimo! Vem! Eu acabei de ouvir um! Ah! Agora vamos caçar todas as pérolas possíveis! Bora! Olha só, Astro! Será que eu consigo? Vamos, 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 vamos! Aí! Ele tá de coleirinha! Aí! É nosso novo cãozinho! É! Não, deixa eu pensar num nome pra ele! Ele tem cara de... Fedidinho! Fedidinho é um ótimo nome! E ainda é uma homenagem ao nosso outro cão! O Fedidão! Agora temos você, Fedidinho! Tô tão feliz! Eu tenho certeza que ele é um primo distante do Fedidão! Olha só esse cheiro! Bom, a gente acabou de montar uma base provisória, que na verdade é uma das nossas melhores bases! Bem melhor do que a gente tava até agora, cara! É, a gente mora numa montanha! É, né? Parece que a gente acabou de avançar do período paleolítico pro neolítico, cara! Então agora a gente tem casinhas, é! Estamos tecnológicos! O sol tá se pondo, Astro! Você tem que pegar rápido aí qualquer coisa! Ah, Rony, eu tive uma breve ideia... Você tem madeira? Tenho sim! Quanto você precisa? Todas que você tem! Processa elas e traz elas aqui, na nossa moradia! Tá, calma aí, Astro! Rápido, Rony, a gente não tem esse tempo todo! Tá começando a ficar de noite! Fedidinho! Hoje é o seu primeiro dia de missão! Tomara que não seja a sua primeira e última! Não fala isso, cara! Eu não aguento mais perder cães! É, o Fedidão tentou lutar contra monstros e acabou partindo! Eu acho melhor você deixar o Fedidinho aqui dentro da nossa casa! É, se ele não for comer você em vivo! Ah, não tenho medo desse cachorrinho aí! Sei, você fala isso agora, né? Mas depois eu quero só ver! Me dá madeira! Ó, pega aí! Astro! É melhor se preparar, já tá de noite! E eu acho que os Endermen já vão começar a aparecer! Já tá vindo o Creeper, hein? Fedidinho, se prepara, hein? Eu vou liberar ele! Vê se ele não vai atacar você, cuidado! Não vai, não vai! Agora a gente é amigo! A única coisa que você tem que cuidar é Creeper e esqueleto arqueiro! Ah, tem esqueleto na esquerda! Não vejo o Enderman! Droga, zumbizada, hein? Tá vindo uma leva de zumbis! Vai, 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 Fedidinho! Pega todos! Vai, Fedidinho! Cuidado pra não bater nele, hein? Cuidado pra não bater nele! A gente tá arrebentando tudo, cara! Boa! Toma comida, Fedidinho! Achei! Achei o Enderman no horizonte! Vou lá pegar ele! Boa! Eu tô indo logo atrás de você! Ai, ai, ai! Toma essa! Ai, 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 ai! Pra cima dele, Rony! Segura ele, segura ele! Pra cima dele! Mata, 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 mata! Eu tô segurando ele! Tô tomando o tiro do esqueleto! Sai! Pega ele! Tem muitos mobs, muitos mobs! Aí! Ender Pearl! Boa! Regenera, regenera, regenera! Rony, Rony! Tô tomando muito golpe! Cuidado, cuidado com esse zumbizinho aí! Zumbizinho! Cuidado! Não! Ai! Ah, droga! Fedidinho tá inteiro! Tá sim, eu tô dando comida pra ele! Regenera aí, bichão! Ai, eu tenho que regenerar também! Tá, você conseguiu o Ender Pearl, né? Isso! Já tô indo atrás de outras! Tá! Ai, um Creeper! Creeper, cuidado! Não deixa o Fedidinho chegar perto do Creeper! Os nossos cães sempre morrem pra Creeper! É horrível! Não! Não! Fedidinho, seu idiota! Toma comida, Fedidinho! É só falar! Cachorro bobo! Sai, sai, Creeper! Sai de perto do Fedidinho! Aqui, um Enderman! Boa, boa, boa! Toma essa! Ah, Rony! Pega ele, Fedidinho! Vai lá, vai lá! Isso! Acaba com ele! Aê! Ai! Caramba! Vai, ajuda a gente, Fedidinho! Não, não, não! Fedidinho, não! O esqueleto tá correndo do Fedidinho! Isso é demais! Pega ele! O Fedidinho gosta de osso, cara! Você sabe disso! É! O esqueleto pra ele é uma comida ambulante! Basicamente! Deve ser muito gostoso ser um cãozinho e ficar caçando esqueleto! Sai de perto do Fedidinho! Não, 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 não! Ah, Fedidinho! Ele tá correndo atrás do esqueleto! O esqueleto tá fugindo dele! Ah, sai daqui, Creeper! Sai de perto do Fedidinho! Tô longe, mas eu não tô encontrando nenhum Enderman! Ou é lá? É! Lá é Enderman! Ah, eu chamei dois! É dois, Astro! Eu vou pegar dois Endermen agora! Ai! Calma, calma, Rony! Eu não sei onde você tá! Hum, isso é um problema! Cadê você? Aqui! Rápido, me ajuda! Eu tô morrendo! Em que direção, Rony? Droga, 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 droga! Ah! Ah, eu tô te vendo! Calma, calma, tô chegando! Caramba, 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 caramba! Tem muitos mobs! Vai, é a nossa chance! São dois, Rony! Pega eles, pega eles! Eu vou morrer! Socorre! Corre e se regenera! Ai, droga! Ai, caramba! Foge, Rony, foge! Já fugi! Nossa, tem que regenerar! Ah! Caramba, explodiu a base toda! Esse plano não tá funcionando! Eles estão os dois atrás de você! Bora, bora, bora! A gente consegue, Rony! A gente consegue! Aê, um foi! Sai daí, fedidinho! Toma, outra pérola! Boa, cara, consegui! Aê! Boa, boa, boa! Aquele zumbi saiu voando, que engraçado! Mais um Creeper! Sai daqui, Creeper! Não deixa ele estourar a base, não deixa ele estourar a base! Já explodiram tudo, eu tô reconstruindo! Vou trazer ele pra cima de mim! Ufa! Ah! Olha, a nossa base tá cada vez mais destruída! É, mas pelo menos tá inteira! É, a gente conseguiu duas Ender Pearls! Tô mó feliz, cara! É, já é um grande avanço! É, sim! Não vejo mais nenhum Enderman! Ah, o fedidinho tá chorando, cara! E ele tá machucado! Vou dar uma comidinha pra ele! Ah, nenhum Enderman! Tenta olhar pra distância, encontrar algum, olhar pros olhos dele que ele vem atacar você! Pega ele, fedidinho! Vai lá! Pega ele! Aê, come ele inteiro! Ah, o esqueleto subiu em cima da aranha! Caramba, eu odeio quando isso acontece! Droga, droga! Tô tomando muitos golpes! Eu tenho que me distanciar! Rony, cadê você? O Enderman sumiu! Calma que ele vai seguir você, cara! Se liga! Onde está o Enderman? Onde está o Enderman? Caramba, ele sumiu mesmo! E olha lá o esqueleto! Odeio esqueleto! Vou acabar com ele, vai! Caramba, ele não toma knockback! Achei! Achei o quê? O Enderman! Desce a lenha nele! Toma! Ah, desculpa, fedidinho! Desculpa, foi sem querer! Cuidado! Boa! Boa! Aê! Acabamos com ele! Fedidinho, vem aqui! Me desculpa, cara! Foi sem querer! Opa! Nossa! Um tiro de surpresa, é? Eu vou te dar pancada de surpresa! Não vejo mais nenhum Enderman! Olha a golfinhada! Preciso pegar esses salmoníssimos aqui! Rony, tem um ali! Pega lá, Astro! Já vou lá! Peraí, um não! Dois! Me ajuda! Eu não vou conseguir combater sozinho! Toma, toma, toma! Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Eita! Caramba! Vem! Vou pegar esse aqui, hein! Tá aqui, tá aqui, tá aqui! Consegui a pérola! Boa, Astro! Eu vou te ajudar! Na verdade, eu vou pra cima dos esqueletos! Pra eles não te atrapalharem! Deixa o Fedidinho matando o Ender! Ou não! É, driblado! Toma! Agora tem mais um aqui! Caramba, dei um combaço! Me ajuda, Rony! Me ajuda, Rony! Toma! Adorou pro pérola! Boa! Já era! Quase fui pra um esqueleto! Ah, ali atrás! Pega lá! Tem uns ali atrás! Eles estão gostando da nossa base! Ai, quase o Creeper explodiu! Vou olhar no olho dele! Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo! Fedidinho, se prepara! Ah, maldito! Tomou dano do Creeper? Vai tomar dano do Creeper de novo! Vai! Boa! Caramba, o Fedidinho é épico demais! Ah, não dropou! Droga! Tem mais dois aqui! Eu já peguei um! Vai nesse, vai nesse que eu vou no outro! Vem, vem pra cima! Aê! Consegui mais uma! Ah, que medo! Eu preciso comer algo, Astro! Eu tinha colocado pra cozinhar! Deixa eu ver se tem aqui! Oba! Steak! Boa, boa, boa! Caramba, que missão difícil! Ah, isso tá complicado! Escutei barulho de Enderman! Escutou? E o só de caveira! Eu usei a explosão do Creeper contra o zumbi! É, você mandou bem! Sai fora, zumbizada! Olha isso! No meio dessa grande batalha, uma galinha! Fazendo o que aqui, senhora galinha? É, Clotilde! Já era, eu matei ela! Olha, Rony, mais um! Ah, vem pra cima! Toma, toma! Sumiu, sumiu, sumiu! Cadê? Tem vários, cara! Eu tô vendo muitos! Vem pra cima, vem pra cima, bobalhão! Toma, dona do Creeper! Toma, toma! Droga, ferrou! Rony! Aê, boa! Consegui! Eu vou morrer! Eu vou morrer pro esqueleto arqueiro! Eu vou salvar você pro esqueleto aqui! Já tô vendo ele! Ai, meia vida! Caramba! Vai, se prepara, Astro! Você não pode cair, não, cara! Quase! Eu comecei a tomar dano do Enderman enquanto eu tomava tiros do esqueleto! Ai, isso não foi bom! Eita! Caramba! Você que chamou ele! Eu vou dar bater nele, hein! Cuidado! Ai, tô tomando muito! Rony, eles tão me focando! Relaxa, Astro! A gente vai acabar com eles! Aê! Mais uma pérola! Pega ele! Aê! Caramba! Sete pérolas aqui! Manda sua, Astro! Deixa que eu cuido! Obrigado! Dez! A gente já pode zerar o jogo, cara! Boa, Rony! Ai, mandamos super bem! É? Uf! Fiquei morrendo de medo! Eu também, cara! Vamos só pegar mais duas pérolas então, cara! Porque a noite já tá terminando! Rony, tem mais um perto da nossa base! E um aqui embaixo! Ah, droga, droga! Epa, Astro! Você tá assolando ele! Eu vou só assistir! Ah, não, 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 não! Ai, droga! Tomei dano de queda! Mas não tem problema! Opa, encontrei um! Só a cabecinha dele! Cadê você? Aqui, olha só! E aí, mestre, beleza? Se prepara! Ai, droga! Rony, Rony! Já era! Ah, não! Aê, dropou uma pérola! Não se preocupe, Astro! Você não vai morrer! Eita, eu encontrei ele, hein! Olha, só falta esse aqui, Astro! Eu já vou voltar pra base, tá? Segura aí! Aê! Conseguimos! Doze! Boa! Astro, tô voltando pra base! A gente pode fazer os Blaze Powder! Vamos lá! Pega meus itens, por favor! Ah, eu não tenho tempo pra isso! Desculpa! Tá bom! Tem uma Ender Pearl aqui no nosso baú! Boo! Tô aqui! Ah, andou rápido! Olha lá! Agora eu vou fazer os Eyes of Ender, Astro! Tá aqui, Astro! Doze! A gente pode fazer uma triangulação, encontrar o Stronghold e finalmente acabar com o Ender Dragon! E é isso aí, Rony! A gente só tem que encontrar agora, né? Que é a parte mais difícil! Sim! Mas a gente vai fazer isso no próximo episódio, tá legal? Tá legal! Galera, completamos duas missões hoje! Coletar Ender Pearls e fazer os Eyes of Ender! Agora faltam três missões apenas! Astro, será que no próximo episódio a gente consegue zerar? Ah, eu não sei, Rony! Vai ser uma missão muito difícil! Com certeza a gente não vai conseguir fazer isso em um episódio! Mas eu espero que a gente mande super bem! Ué, eu acho que a gente vai mandar bem de qualquer forma, Astro! Vamos lá! É isso aí, vamos nessa! Tá, então é o seguinte, Astro! Tem que pegar tudo que tem no baú aqui, porque a gente vai ter que se mudar, cara! Ah, se mudar? Mas por que a gente teria que se mudar? Cara, porque a gente vai ter que criar uma base em cima do The Endo! Porque eu estimo que a gente vai morrer bastante pro dragão! E é melhor a gente criar toda a nossa base lá dentro, que tal? É, faz bem mais sentido! Você tem ferro aí? Tenho 18, quantos você tem? Eu tenho 21! Relaxa, na verdade eu tenho 64, mas vamos lá, Astro! Porque hoje a gente vai começar a buscar o Stronghold com Eye of Ender! Você tá preparado, cara? Eu tô preparadíssimo, toma os meus aqui, ó! Galera, eu tenho que ensinar pra... Uau, muito! Caramba! A Astro, eu acho que a gente acabou duplicando nossos itens! Isso é bom! Isso é ótimo! Ok, hoje eu vou ensinar pra vocês uma estratégia de triangulação do Eye of Ender! Que é o seguinte, cara, tem que ficar paradinho e jogar o Eye of Ender! Onde ele foi? Ah, lá, ó! Droga, tem uma árvore ali! A gente tem que sair desse pior, Astro! Essas árvores aqui não dá, cara! É, a gente fica com a visão muito desprevilegiada! Mas vamos lá que a gente vai conseguir, cara! Só seguir esse caminho aqui e bora! A gente vai conseguir encontrar! Eu também acho! Mas olha, atirei, vai! Foi! Ok, a gente já sabe uma direção, cara! Que é a direção daquela montanha, tá legal? Agora, se a gente for pra uma direção bem, bem oposta... Calma aí que eu não tô mais te vendo! Chega mais, gatinho! Eu tô em cima de uma árvore! Astro, cadê você? Cara, olha ali, tem um portal! Uau! Rony! Caramba, cara! Eu não acredito que a gente se perdeu! Vai em direção à montanha, então! Vai! Tá, vai em direção à montanha! Astro! Aí, finalmente te achei! Segue aqui, segue aqui! Vamos lá! Antes que comece a anoitecer e a gente tenha o perigo de perder todos os nossos itens! É! Noites são assustadoras! Em busca do Stronghold! É! Em busca do Stronghold! Em busca do Stronghold! Yeah! É! Isso aí! A gente vai conseguir achar, Rony! Eu também acho! Vamos lá! Eu vou mandar agora mais um Aylvander! Ah! Ha 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 ha! Olha que minha triangulação não tá funcionando tão bem! Mas, pelo menos, ela tá dando a direção certa! Não se preocupa! A gente ainda tem bastante Aylvander! É! Eu tenho um aqui também! Será que também funciona? Não! Relaxa! Guarda! Porque a gente tem que fazer o portal! Não fica gastando, cara! Ele tem uma probabilidade de quebrar! Ai! Desculpa, Rony! Eu não sabia dessa! Como que você não sabia, seu gato noob? Vamos lá! Aylvander é muito raro! A gente tem que conservar todos! Qual direção? Lá, ó! Você tem bife aí? Eu tenho só quatro! É! Mas é melhor se alimentar! Porque chegou a noite, Astro! A gente tem que se proteger dos monstros! Não! Isso é como mudar de galáxia! Só que sem uma nave espacial! É! Exatamente, cara! Ai! Ainda choveu! Que droga! Ah! Odeio chuva! É! Eu acho que a gente vai ter que buscar um abrigo, Astro! Eu não sei se é muito seguro navegar por essas profundezas aqui da floresta! No meu... Ah! Dois Creepers e um raio! Ah! Cuidado! Ah! Não, não, não! Astro! Droga! Cuidado, Creeper! Cuidado, Creeper! Toma! Toma, toma! Vamos, Rony! Vamos! Toma em cima das árvores! É melhor! Cuidado, Creeper! Ai! Eles estão subindo também! Ah! Caramba, cara! Como é que eles sobem árvores agora? Ah, Creeper! Caiu! É o Creeper mais perigoso que eu já vi! Vem, Astro! Pulando em cima das árvores como ninjas! Que da hora! É! O meu nome é Uzumaki Rony! E o meu é Astro Tira! Hahahaha! Da hora! Ah, me espera aí, Rony! Tá indo muito rápido! Ah, que um ninja não precisa ficar esperando, né? Chega aí, cara! A gente precisa começar a usar esse Aylvender! Rápido! O lugar mais aberto! Poxa, bem aberto mesmo! Isso aqui é um cânion! Muito louco! E eu vou pular lá embaixo! Não, seu louco! Eu sei que você cai em pé porque você é um gato, mas não faz isso! Ah, você também cai em pé aqui no Minecraft! É, exato! Mas se cair em pé com mais de 14 blocos de altura, você morre! Olha! O bioma das flores! Ele é super raro! Olha, que bonito! Caramba, é pra aquela direção mesmo! Eu tenho que pegar aquele Aylvender de volta, senão a gente vai gastar à toa! Olha, que linda essa ilha das flores! Caramba! Eu acho isso tão bonitão! Que bonitinho! Olha! Eu vou pegar todas essas flores! Ha! Você vai pegar mesmo! Não sabia que você era um gato romântico! Ah, eu não sou romântico! Eu quero montar um jardim, isso sim! Um belíssimo jardim! Ah, e aí, Rony? Tá fazendo o quê? Eu vou criar um barquinho pra gente! Ah, inteligente! Ver se você pode subir! Eu não sei se dá duas pessoas no barco! Ah, caramba! Que da hora! Bom, vou tirar um Aylvender agora, hein? Ó! Foi! Aê! Peguei de volta! Agora vamos, Astro! Navegando por esse mar! Que parece um mar bem pequeno! Porque já vai acabar! Que droga! Mas eu queria ter navegado mais! É, acabou! Olha, mas parece que tem esse canal aqui! Ah, que talvez não vai acabar agora! Olha que da hora! É! É! A gente achou tipo um parque aquático natural! É! Essa aqui é uma piscinona! Eu não gosto muito de piscina, mas... Essa daqui parece legal! Opa! Olha só esse biomão de flor! Caramba! É só girassol! Sunflower Garden! Que massa! É! A flor mais linda é a amarela! Eu também acho ela bem bonitona! Cara, eu nunca tinha visto esse bioma! Eu confesso! É super raro pra mim! Ah, eu também nunca tinha visto! Mas esses porquinhos aqui eu já tinha visto! Vão pra minha churrascaria! Você tem uma churrascaria agora, Astro? É, eu montei uma depois que a gente começou a jogar! Me segue aí, cara! Sai daqui, zumbi! Não me perde de vista, Astro! E eu tô logo atrás de você! Ah, esqueleto! Boa! Quebra ele! É, você literalmente quebrou o fêmur dele, cara! É! Dei duas na costela e ele não aguentou mais! Caramba! O que é aquilo? É um vilarejo! A gente chegou num vilarejo! Que da hora! Sabe o que isso significa? Oi! Que a gente pode dormir e acordar no outro dia! Encontrei diamante! É! E sela de cavalo! Ah, finalmente vou poder ter um pé de pano! Bom, eu acho melhor a gente dormir, vem! E eu tô logo atrás de você! Pra gente dar uma descansadinha! Aê! Cheguei! Astro, pega tudo! Olha, maçã, flor! Pô, 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 pão! Eu tenho uma estratégia pra fazer e eu quero ver se funciona! Eu já vi muitos speedrunners fazendo, mas eu nunca tentei! A gente tem que pegar camas! Camas? É, cara! Acredite ou não! Mas as camas são capazes de matar o Ender Dragon! Mas como assim capazes de matar? Cara, é um bug muito, muito fácil de fazer no Minecraft! Que quando você ativa uma cama no The End, a cama explode! E isso dá pra ser usado pra matar o Ender Dragon mais rápido! Ah, entendi! Mas como a gente vai ativar a cama sem tomar dano pra ele? Essa é a grande dificuldade! Mas o que interessa é levar muitas camas pra gente tentar fazer, tá legal? Ah! Astro! Ah, não! O que aconteceu? Um Creeper! Não se preocupa, Astro! Você vai spawnar nessa vila, lembra? Ai, tô aqui! Fazia tempo que eu não perdi uma luta com o Creeper! Eu sei como é! Bom, tô pegando todas as caminhas! Você pegou quantas já? Eu tô com umas quatro, cara! Mas de boa! Eu acho que a gente já pode buscar o Strogo Hood de novo! É, bora! Ah, cadê você? Tô aqui, chega aí! Eita! Você tá com uma armadura amarelona, mó bonita! É, como se eu tivesse sem armadura! Haha, é verdade! Puro amarelinho, cor de xixi! Ei, cor de ouro, tá? Cor de gema de ovo, isso sim! Ah, é a cor do sol, tá? Eu que ilumino o seu dia! Quem dera você! Vou jogar um Iron Vender, vem! Opa! Eita! A triangulação funcionou, Astro! É por aqui! Boa, a gente tá perto! Se liga, eu vou jogar de novo nessa região aqui! Tá bom! A gente tá chegando, Astro! Se ele tiver pra essa direção aqui... Ai, não! Então é em cima dessa montanha! Caramba, eu não acredito! Ah, a gente vai ter um trabalhão pra cavar pra baixo! É, eu sei! Mas ao mesmo tempo a gente já pode fazer uma casinha pra gente colocar a cama e quando morrer já sabe onde vai nascer de novo! A gente não vai morrer, Rony! Eu espero que não, cara! Mas o Ender Dragon é difícil, você sabe! Chega mais! Eita! Essa piquex que eu peguei é muito forte! Ah, ela já quebrou! Que droga! Eita, Astro! Cuidado! Pra onde foi? Ah, droga! É aqui mesmo! Olha isso! É pra cá! É só descer, Astro! Chegamos! Ah, vamos nessa! É bem aqui embaixo, cara! Eu tive uma boa ideia! Ai! É... Primeiro eu quero não morrer! Vamos fazer uma pequena casinha aqui pra gente! Tá legal, Astro? Ah, tá! Eu vou processar minha madeirinha! Vamos construir de qualquer jeito! É realmente só pra ter um teto sobre nossas cabeças! Vou colocar aqui uma de nossas camas! Ah, eu vou tentar fechar aqui! Você tá fazendo muito bem! Obrigado, amigão! Ah, de nada! Tudo pela nossa missão! Boa! Agora é só fechar! Ótimo! Vamos colocar tudo que a gente tem aqui! Perfeito, amigão! Agora eu vou fazer uma portinha! Só porque sim! Agora a gente já pode dar uma dormida! Ah, uma cama de casal, é? Ah, não tem problema! A gente é amigo do peito! É! Boa! Agora eu acho que a gente pode sair cavando e finalmente encontrar o portal pro Ender Dragon! Ah, você sabe fazer arco? Eu acho que era assim! Aí, conseguiu! É muito intuitivo o arco! Você tem pena aí? Tenho 28! Me consegue... Caramba, sério! Vai dar pra fazer muita flecha! Uou! É, a gente tem que ir preparado lá pro Ender! É, exatamente! Bom, acabei de fazer mais 44! Para de gastar as flechas, gato! Eu tô aquecendo minha mira! Tá legal, mas pega aí! A gente tem agora dois arcos, duas flechas! Tô levando os Eyes of Ender! Levar uma espada, uma picareta! E eu tô pronto pra essa primeira escavação, cara! Bora, Rony! Certo! Vamos lá! Nossa! Essa aqui é a pior maneira de cavar, rastro! Mas... Achei algo! Achei algo! Caramba! Achei! Achei! Tá ali as pedras do Shunhold! Caramba! Boa, rastro! Nossa! Foi a primeira cavada! Tá aqui, ó! Aquelas pedras com musgo! Encontramos total! Isso é muito, muito louco! Olha isso, cara! Chegamos! Que demais! É! Rastro, agora a gente precisa encontrar a sala do portal! É melhor a gente ter muito, muito cuidado! Ai! Aqui não tem nada! Cuidado! Não minera as paredes aqui, astro! Porque tem aqueles bichinhos, aquelas minhoquinhas horrorosas! Ah, não gosto deles! Também não! Nada, astro! Nada! Ai, caramba! Eu odeio esses bichos! Sai! Mata eles, astro! Sai daqui! Olha aqui, tem um spawner deles! O que? Hã? Ai, achamos! Achamos! Tá aqui, astro! Caramba, que azar! Não tem nenhum Isolvender aqui! Ai, droga! Caramba, cuidado, cuidado, cuidado! Cuidado, malado! Sobe aqui, sobe aqui! Eu tô tentando! Que animal horroroso! Deixa eu fechar aqui pra gente, vai! Olha, astro! Demorou muito pra chegar até aqui! Deixa eu usar aqui todos os Isolvender, astro! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11! Ah! É isso, astro! Completamos encontrar o Stronghold e criar o portal para o The End! Quer dizer que só falta matar o Ender Dragon! É isso mesmo, Rony! A última tarefa! E vamos fazer isso em 3, 2... Bora lá! Ai! Caramba! Rony, eu não tenho blocos! Droga! Não acredito nisso! Que a gente esqueceu disso, cara! O Ender Dragon já apareceu a vida dele, olha! Eu acho que posso fazer isso aqui, ó! Vou tentar, hein? Vai! Ai! Caramba, que medo, astro! Por que a gente não se preparou melhor? Eu não faço ideia! Conseguiu? Consegui! Vamos lá, amigão! Eu acho que a gente já começou com a pata esquerda! Eu também acho, cara! No meu caso, com o pé esquerdo, né? Mas vamos lá, cara! Já apareceu a vida do Ender Dragon? Ai! Já dá pra ouvir ele! Que medo! Ai! Rony, Rony! Você acha que a gente vai conseguir? Eu ouvi falar que tem vários Endermans aqui! É, eu sei! Não olha pro olho de nenhum deles, tá? Fica bem, bem tranquilinho! Tá bom, amigão? Eu só vou tacar flecha! Isso, isso! Astro, toma muito cuidado! Eu cheguei no topo! Onde você tá? Tô chegando! Eu já vou atirar nos cristais, vai! Vamos atirar no primeiro! Boa! Já quebrei um! Cuidado, hein, Astro! Cuidado! Muito cuidado! Ai, eu não consigo ver o outro! Nem eu, mas eu acho que a gente tá conseguindo... Aê! Conseguiu, Astro! Você arrebentou aquele cristal! Mandou bem! Boa! Cadê o Ender Dragon que eu não tô vendo? Ele deve tá ali no meio! Agora eu tô ouvindo! Ah, ele tá lá! Vai, vai, vai! Destrói os cristais! Vamos, vamos, vamos! Vai, 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 vai! Aê! Consegui! Olha, ele desceu, Astro! Eu acho que a gente já podia matar ele! Ah, Rony! Cuidado! Acertei uma! Boa, Astro, boa! Eu não tô conseguindo acertar aquele ali! Caramba, cara, caramba! Aê, foi, mais um! Vai, vai! Ah! Ah, o que aconteceu? Droga, droga, droga! Ele tá atirando em mim! Ai, eu tô com medo desses Endermans! É, eu também! Ah, ele tá vindo aqui! Ele tá lá no meio! Ah! Algo me bateu! Eu acertei o Enderman sem querer! Ah, desculpa, amigão! Acaba com ele, Astro! Vai, vai, vai! Vai, atira todos, todos os cristais! Meu Deus! Ah! Ele atirou em mim! Ele sabe que a gente tá aqui, Astro! O Ender Dragon é muito maldito! Ah, a gente tem que ganhar, Rony! Eu sei que esse não é o melhor momento! Mas, galera, por favor! Se inscreve no Gato Galáctico Games! A gente tá fazendo de tudo pra acabar com o Ender Dragon pra vocês em 20 passos! É isso aí! Se vocês não se inscreverem, isso daqui não vai ter valido de nada! Droga, droga, droga! Ok, eu vou lá, Astro! Eu vou ter que subir nessa torre pra destruir esse cristal! Caramba, cara! O Ender Dragon não pode me atirar daqui, viu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Sobe, 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 sobe! Aí, aí! Aí! Boa, Rony! Sobe nos outros! Eu vou dar contenção pra você! Só falta um, cara, eu juro! Olha, ele tá descendo! Olha, olha, Astro! Sai daí, Rony! Não! Eu me explodi! Caramba! Ah, tem muitos Endermans! Eu me explodi da maneira que eu achei que eu ia bugar o Enderman, cara! Que droga! Deixa meus equipes aí, eu tô descendo, vai! Seus equipes estão no meio! Deixa tudo lá, cara! Tô descendo! Se você segurar ele aí, a vida dele não vai cair, cara! E a gente vai conseguir acabar com ele cada vez mais! A gente vai conseguir derrotar ele, cara! Eu tenho certeza! Eu também, Rony! O problema é que eu não tô tirando nada de vida! É que ainda falta destruir um cristal! A gente precisa derrotar ele, cara! Vamos, vamos, vamos! Bora, Rony, bora! Tô descendo o mais rápido possível! Vai, 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 vai! É isso aqui, cheguei! Tô no The End! Tô no The End! Vem, Rony, vem rápido! Cheguei, cheguei! Vamos lá, Astro, vamos lá! Desculpa, desculpa! Não queria olhar nos seus olhos! Droga, Astro, não pode olhar nos Endermens! Eles são muito perigosos! É, vai acabar pra mim também, Rony! Cuidado, amigão! Ai, se alimenta, cara! Eu tô sem alimento! Ai, tá tudo aqui, eu vou pegar! Antes que o Enderman pegue as coisas, vai! Boa, peguei tudo, peguei tudo! Me dropa comida! Tá bom, pega aqui! Eu tenho uma Ender Pearl, que eu dropei depois que eu desci a porrada no Enderman! Cara, você tá com meus blocos! Toma! Manda, 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 manda! Obrigado, obrigado! Eu vou lá acabar com esse cristal aqui! É o último que falta! Ah, você conseguiu! Eu usei Ender Pearl pra subir aqui! Agora eu não sei como descer! Ah, usa uma Ender Pearl também! Eu não tenho! Vai, 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 Astro! Vai, vai, vai! Eu vou tentar descer da forma mais natural! Vamos lá, tem que atirar nesse Ender Dragon maldito feio! Toma! É o primeiro tiro que eu acertei ele! Toma essa, Ender Dragon! Tô olhando pro olho de todo mundo aqui! Não, seu tonto! Não olha pra ninguém! Cuidado, ele vai pousar! Não vai acertar os tiros agora! É, boa! Recua! Recua que ele vai dar o rasante, hein? Ah, a gente destruiu todos os cristais, certo? Certo, é só matar ele agora! Ai, droga! Caramba, eu me teleportei pra onde eu morri! Vamos, 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 vamos! Ele tá preso ali! Toma essa, seu feioso! Ah, ele vai tomar a bala do Astro Sniper! Vamos lá! A gente vai conseguir! Eu tô errando tudo! Rony, desculpa! Relaxa, Astro! Ah, come, 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 come! Cuidado, cuidado, cara! Ele vai dar o rasante! Agora! Atira! Toma! Toma! Ai, maldito! Ah, toma! Boa! Acertamos duas! Lá vem o tiro! Droga, droga, droga! Toma! Ah, Rony, tá meio complicado! Eu sei, cara! Mas eu vou tentar fazer a estratégia da cama! Você tem aí mais camas? Não tenho nenhuma! Eu vou ter que encontrar as que eu deixei dropado! Vamos, deixa eu encontrar! Vai, 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 vai! Aí, boa! Vamos lá, vamos lá! Olha, quando ele der o rasante! Eu vou apertar na cama e eu espero não morrer, cara! Caramba, eu não tô acertando mais nada! Aí, ele vai dar o rasante! Se prepara! Droga, ele não deu! Ah, maldito! Comecei a tomar dano! Foi dessa coisa roxa que ele deixa no chão! É, é um pós, um bizarro! Droga, droga, droga! Você precisa de comida? Eu tenho aqui, não se preocupa! Ah, minhas flechas vão acabar! Só a cama vai dar conta dele! Se eu conseguir! Eu nunca consegui essa estratégia da cama! É agora, Astro! É agora! Se prepara! Ah! Toma! Boa! Funcionou uma! Caramba, e agora? Vai, Rony, só mais uma! Caramba, cara, é muito difícil! Eu não sei o que fazer direito! Eu devia ter estudado mais os speedrunners! Toma! Ah, eu morri! Ah, droga! E eu vou tentar recuperar as flechas, pelo menos! Ah, explosão de camas! Quem diria que camas seriam TNT, cara? Eu achava que seria mais fácil! Mas eu não consegui tão bem quanto eu achava! Rony, calma! A gente vai conseguir! Ah, eu tô só farmando flecha! Eu tô com seus itens aqui, Rony! Tô indo aí, cara! Caramba! Tem muita cama aqui! Ai, cadê ele? Você tem um arco pra mim? Tenho, tenho um meio usado! Vai, me dá aí! Vem daí, vem daí! Ai, toma! Cuidado! Ai, ai, ai! Cuidado! Eu não consegui, cara! Você mandou mesmo? Eu mandei! Aqui, ó! Tá no poison! Vou esperar! Ah, não passa! Eu vou acertar um bem na cabeça dele! E aí vai passar esse poison! Aí, chegou! Toma! Vamos, Rony! Faltou pouco! Mais uma cama! Toma! Uau! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Ai! Ah! Não, Rony! Cheguei, Astro! Bora, bora, bora! Minhas flechas estão acabando! E eu consigo acabar com ele! Vai, 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 vai! Agora, 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 agora! Não consigo acertar mais flecha! Ah! Droga! Ah! Eu vou pegar a cama! Eu só tenho que soltar a cama ali! Rastro, você não deu nenhum dano nele ainda! Vai, vai, vai! Dá na espada! Sei lá! Vai! Arrebenta ele! Quebra ele na espada! Ah! E ele me mandou! Não, 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 não! Ah, é o Vendor! Não! E eu vou na espada! Eu não tô nem aí! Ah, droga! Tomei muito dano! Não! Caramba, cara! Tá tudo aqui! Rastro, vem rápido! Senão eu não consigo matar ele! Ah, Rony! Cheguei! Cadê meus itens? Vai, pega tudo aqui! Pega tudo! Pega tudo! Pega tudo! Pega tudo! Eu só quero um arco! Pega, 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 pega! Flecha, flecha! Só tem oito! Relaxa, com isso eu consigo! Cadê as camas, cara? Tinha umas camas no chão! Acertei um! Eu vou acertar! Mais uma! Mais uma! Ih, droga! Ficou faltando um pouco! Astro! Aí, encontrei! Boa! Vamos, vamos, vamos! Eu só tenho mais uma flecha! E ele tá quase morrendo! Vai, Astro! Você consegue! Droga, tem um Enderman! Sai daqui, Rony! Ai! Morri! Eu vou acabar morrendo também! Ah, não! Droga! Vamos lá, falta pouco! Falta muito pouco! Astro! Essa é a última vida! Cara, não me espera! Eu vou simplesmente me jogar no meio e fazer, de certa forma, um pequeno camacase! É, camacase! Tá indo o quê, gato feio? Vamos lá! Ah, você que tá fazendo piada com coisas que não deveria! Isso não é piada, é real! Vamos lá, eu preciso encontrar as camas antes! Eu tinha caído pra cá, eu acho! E eu vou lá pro meio e vou dar porrada mesmo! Vou bater com as minhas patas de leão nele! Olha, tem uma cama aqui! Boa! Tá tudo aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Achei os meus itens! Se tudo der certo, eu vou achar a minha última flecha! Achei a última flecha! Atira, vai, atira! Calma, Rony! Acaba com ele! Eu não posso errar! Ai! Vai, Astro! É a última flecha! Você consegue! Droga, ele se movimenta muito! É agora! Toma! Ah, não! Droga! Não tem mais alternativa, Rony! Parece que acabou! Vai! Vai, Astro! Ai, aperta! Mais uma cama! Aê! Aê! Kamakaze! Boa! Caramba! Mas a gente morreu ao mesmo tempo, Astro! Isso significa... Astro! Ué? Astro! Astro, você tá ouvindo? O que aconteceu? Por que o jogo não foi zerado? Os 20 passos! A gente fez todos! A gente matou o Ender Dragon! Ao mesmo tempo e juntos! Pera, o que tá acontecendo? Tá chovendo! Astro! Não, isso não pode estar acontecendo! É mais um glitch! E a missão não foi cumprida! Ah! Galera, eu não sei o que aconteceu! A gente era pra ter zerado o jogo! Mas o Astro acabou sumindo! Eu não tenho nem contato com ele! Eu preciso encontrar o Astro! Ai, tá chovendo! E os monstros tão vindo! Droga, droga, droga! Eu tô com pouca vida! Deixa eu fazer aqui tudo! Eu preciso encontrar o Astro, galera! Meu Deus! Ei! Eu não tinha visto aquilo antes! O que será que é aquilo? São pedras! Pedras misteriosas! Olha! E tem um caminho! Será que esse é o caminho do Astro? Ah! Eu quero ir lá! Mas tá muito perigoso! Droga, eu preciso fazer meus equipamentos! Porque a última vez eu morri pro Ender Dragon e perdi tudo! Ai, eu preciso encontrar o Astro! Eu vou seguir aquelas pedras! Porque eu tenho certeza que no final delas eu vou encontrar ele! Tá, vamos lá! O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma fornalha! Deixa eu deixar aqui! Na verdade eu vou fazer outra! Porque eu preciso cozinhar tudo isso muito mais rápido! Mais uma! Eu preciso rápido, rápido! Corre, corre, corre! Ah, eu tenho madeira! Isso! Ok! Porquinhos! E nesse aqui vai ficar mais porquinhos! Enquanto isso eu vou fazendo Iron Ingot! Eu vou fazer tudo de Iron, galera! Armadura! Isso! Agora Helmet! É isso aqui! Agora só falta... Espada! Uma espada de Iron! E também uma picareta de Iron! Eu acho que é isso que eu preciso! Sim! Ok! Eu acho que eu tô preparado! Tá bom! Vamos investir tudo! Isso! Isso! Feito! Eu tô pronto! Completamente pronto! Agora é só pegar o meu porquinho aqui! Ótimo, ótimo, ótimo! Comi eles pra regenerar! Ah! E eu tô completamente pronto, pessoal! Eu tô pronto pra resgatar o Astro! Vamos nessa! Ah! Tá caindo o raio! Tem monstros por toda parte! Droga! Corre, Rony! Não deixa o Creeper pegar! Tem Creepers na minha direção! Pra onde eu vou agora? Eu preciso seguir outro? Pedra misteriosa! É lá! Olha, tem uma aqui! Outra lá! Ai, caramba! Isso tudo é muito difícil! Astro! Astro! Onde é que você tá, cara? O que aconteceu com ele? Olha, villagers e gatos! Será que eu tenho que seguir o gato? Astro! Tá ouvindo! Tá chovendo muito forte! Tá tendo, na verdade, uma grande tempestade! Olha, é pra lá! Segue esse caminho das pedras misteriosas que eu vou encontrar o Astro! Pelo menos eu acho! Será que eu vou ter comida suficiente, galera? Droga, eu tô correndo muito! Será que vai ser muito longe daqui? Tô morrendo de medo! Eu vou matar esse porquinho! Nunca se sabe quando eu vou precisar dessa carne, né? Desculpa, porquinho! Olha! Droga, eu vou ter que avançar o mar! Droga, 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 droga! Cara, eu tô ficando desesperado! É melhor eu começar a me acalmar um pouco! Senão eu não vou conseguir chegar muito longe! A gente sabe que uma das maiores estratégias de guerra é ficar calmo e deixar o destino falar por nós, né? Se eu não encontrar o Astro, talvez seja um truque do destino, né? Mas eu não vou desistir! Ah! Maldito! Que susto! Bem na hora que cai um raio! Sai daqui! Seu guerreiro feio! Toma essa! Isso, pô! Tô ficando cansado e abatido! Sinceramente, eu tô até ficando tonto de tanto que eu tô falando e gritando! Como eu falei, eu preciso ficar calmo! Ah! Olha! Um cãozinho! Será que esse osso vai conseguir tomar esse cãozinho? Ah, não deu! Eu preciso de ajuda! De toda ajuda possível! Às vezes eu só preciso de um amigo, né? Sai! Ah! Caramba! Ele explodiu o porquinho! Olha! Tem um cão me ajudando! Eu preciso pegar ele! Deixa eu matar esse caveiro aqui! Eu tenho certeza que esse osso vai tomar esse cachorro! Vai! Ah! Não deu! Caramba! Ah! Quer carne, amiguinho? Quer carne? Ah, droga! Meu plano não funcionou! Ah, mas eu preciso de um lobo! Vai! Aqui! Boa! Vai lá! Aê! Consegui tomar! Você vai se chamar Fedidíssimo, tá legal? Vamos lá, Fedidíssimo! A gente precisa resolver isso tudo! Você quer carninha, cara? Eu te dou carninha, meu amigo domado! ASTRO! Onde você tá? Caramba! Não parou de vir monstros! O que é aquilo? Hã? Ei! ASTRO! Eu encontrei você! Ah! Olá, Rony! Ah, Astro! Eu tô tão feliz em ver você! Cara! Eu não acredito! A gente conseguiu matar o Ender Dragon juntos! Caramba! De onde você conseguiu essa armadura? É de Netherite? Feliz? Você está feliz em me encontrar? Ah, eu tô! Cara, nem sabe! Depois que a gente matou o Ender Dragon, o jogo não terminou! E você veio para aqui! Ah, eu tenho certeza que tem uma explicação plausível pra isso, né? É, eu tenho uma explicação muito plausível! Astro? Você tá bem? Astro? Você ainda me chama de Astro? Como assim? Do que você tá falando? Agora, pode me chamar de Astro Glitch! Toma essa! Ah! Astro, o que você tá fazendo? Caramba, fedidíssimo! Não, 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 não! O que aconteceu com você, seu tonto? Astro Glitch, do que você tá falando? Para de me atacar! Saia, Rony! Saia! Você nunca vai entender o Glitch! O quê? Não acredito! Caramba! Galera! O Omega Glitch! Com certeza! Ele é responsável por isso! Ele consumiu o Astro! Droga, maldito! Rona-se a nós, Rony! O Astro Glitch é uma versão melhor de mim! Eu não sou frágil! Eu não sou ingênuo! Eu vou acabar com você! E vou te mostrar quem é melhor! Você nunca vai ser melhor que o verdadeiro Astro! Onde você tá? Eu tô logo atrás de você, Rony! Ah, droga! Cadê você? Eu preciso me proteger! Ele tá com uma armadura muito mais forte que a minha! Eu não sei o que fazer pra acabar com ele, droga! Ah, droga! Não bastasse o Astro me atacar, ainda tem os mobs! Droga, 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 droga! Ai! Cadê você, Rony? Esses mobs são um desafio muito mais forte do que você! Cala a boca! Eu vou acabar com você! E vou tirar esse Glitch do seu corpo, seu gato idiota! Não tem como tirar o Glitch do Astro! Agora eu sou um Astro melhor! E eu aceitei o Glitch! Você não aceitou nada! Ele te corrompeu por força! Você não lembra, Astro? A gente acabou com o Mega Glitch na série da Grande Guerra! E agora ele corrompeu você! Olha! Um baú! Ah, que sorte! Então você encontrou o meu baú! Onde você tá? Ah! Caramba! Droga, 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 droga! Quer saber? Eu vou repartir pra cima! Ah! Sai fora! Ah! É isso aí, mobs! Ataquem ele! Ah! Ah, droga! A minha briga não é com você! Toma essa! Ah, maldito! Eu não posso morrer! Rony! Volta aqui, meu amiguinho! Eu não sou amigo de Glitch! Eu sou apenas amigo do Astro! O único gato intergaláctico que existe! Não uma cópia barata digital e Glitch como você! Mas você me disse que era meu melhor amigo! Ah! Toma essa, seu idiota! Droga! Ah! Não! Adeus, Rony! Não! Para! Não adianta correr! Ah, droga! Eu preciso dar um jeito! Vem aqui, Rony! Eu vou acabar com você! Eu tenho que regenerar e ficar longe dele! Saiam zumbis! Minha briga agora é com o Rony! E você, Rony? Ah, em nenhum lugar! Não se preocupa! Você está me escutando, não está? Rony? Astro! Ah, seu tonto! Você acha que eu vou acreditar em você? Rony! Hum, você está tramando algo! Cadê você? Não adianta se esconder, Rony! Eu vou te encontrar! Ah, cadê ele? Ah, ele não vai me vencer dessa vez! Ele não vai ter coragem de matar o próprio amigo! Você é que pensa! Não adianta! Eu vou te encontrar! E agora que eu vou atacar ele, vai! Bom, pelo menos agora ficou dia e não tem mais bobs! Agora, a batalha vai ficar justa! A batalha vai ficar justa? Você tem certeza disso? Rony, quando eu te achar, eu vou te integrar ao meu beat! Você será mais uma de minhas forças! E eu vou dominar todos os seus canais! Rony! Eu não estou te entendendo! Não consigo entender nada que seja burro! Rony! Cadê você, meu amigo? Eu queria tanto um abraço! Eu preciso pegar o baú! É isso! No baú vai ter algo, vai! Ai! Ah, o que você está fazendo? Eu estou chegando! Não adianta fugir! Vem pra cima, seu bobão! Toma essa! Toma! Ah, vem pra cima! Está chegando o momento de você se tornar um glitch! Eu não vou me tornar um glitch nunca! E você para de comer! Pra você não regenerar! Porque eu preciso acabar com você, seu tonto! Ah, toma essa! Ai, não! Saia! Saia de perto de mim! Não encoste no meu sistema! O que foi isso? Galera, vocês viram isso? Quando eu bati mais forte no astro, o sistema dele deu mais glitch! Então ele de fato está preocupado! Quer dizer que a gente tem uma chance! Ah, eu só preciso arranjar uma maneira de fritar o sistema dele! Mas como? Mas como? No Minecraft, como é que eu posso fritar um sistema? Como é que eu posso mexer com os dados do Minecraft? Como é que eu posso acrescentar números na programação? Ah, já sei! Ah, isso não interessa! Pegar tudo que está no baú! Ah, vamos lá! Rápido, pega o baú! Não vai encostar no meu baú! Ah! Não! 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 O que é tudo isso? Droga, vou pegar rápido! Vou pegar rápido e sair fora! Ai, meu Deus! Sai de perto do meu baú! Ah, por que você está protegendo o baú? Ah, eu tenho certeza que algo vai funcionar aqui dentro! Vamos lá, vamos lá! Deixa eu pensar bem! Ah! Droga, para de me atirar! Maldito! Não foge de mim, Rony! Não foge! Aqui, aqui, aqui! É um belíssimo esconderijo! Vai, 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 vai! Assim não vai me ver! Ok, deixa eu ver o que a gente tem! Ai, cara, não veio nada naquele baú! Droga! E também... Redstone, lever e golden carrots! Golden carrots pode ser útil, né? Caramba, o que eu faço? O que eu faço? Vai, vai, vai! Vou! Ok, isso vai me ganhar um tempo! É uma noite linda! Uma noite linda para acabar com tudo isso! Pera, vamos lá! Ah, droga! Ele colocou água aqui! Isso é um problemão! Redstone, lever! O que eu faço com a redstone, lever? Cadê ele? Se eu fosse burro daquele jeito, onde eu iria? Ok, redstone, lever! Pera, deixa eu fazer aqui um caminho de redstone! Pera! É isso! É isso! Caramba, é isso! Pessoal, a redstone é um pulso elétrico dentro do Minecraft! Isso quer dizer que ela com certeza altera o código do Minecraft pra zero e pra um! É isso, é isso, é isso! Isso com certeza vai danificar o Omega Clit! Até porque ele é puro dados! E isso também é puro dados! Eu vou fritar o cérebro dele! É, 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 é isso aí! Ah, agora é só esperar ele! Vem, Astro! Eu tô preparado! Inclusive, eu tô mais do que preparado! Ele nem vai ver esse caminho, vai! Eu consigo sentir ele com os meus dados! Olha! Tá ali, tá ali, tá ali! Vamos lá, eu consigo! Astro, Glitch! Você pode achar que vai ganhar a cara, mas eu tenho uma última carta na manga! Você sabe qual é? Ah, eu não faço ideia! Mas vindo de você, com certeza, é uma coisa burra! Vamos lá! Pode vir! Se prepare para morrer, Rony! Em 3, 2, 1... Agora! Ah, não! Meu processamento de dados! Ah, tá funcionando! Tá funcionando, é isso! Haha! Eu não acredito, isso vai funcionar! Não! Não faça isso comigo! Rony! Não! Tá funcionando, tá funcionando! Os itens dele estão caindo! Ele tá virando um personagem aleatório de Minecraft! É isso, é isso! Haha! Agora, eu tô completamente armorizado! Meus dados! Meu processamento! É isso! Se prepara, Astro! Porque agora eu sou o Rony completo! Não foge de mim! Astro, Glitch! Você vai morrer! Deixa meu amigo em paz! Saia! Saia! Por favor! Me dê uma chance! Toma essa! O que aconteceu? Astro! 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 Rony? Astro, você tá bem? Rony, cadê você? Astro! Rony! O que aconteceu? Astro! Você tá bem? Fala comigo! É... Eu tô bem! Eu tava num sonho onde tinha um monte de gatos e... computadores! Ah! Eu não acredito! Mas por que você tá com todo esse medo? A gente não acabou de derrotar o Ender Dragon? Astro, vem aqui! Eu preciso contar uma coisa pra você! Você não lembra de nada mesmo? Eu lembro que teve uma parte onde minha cabeça começou a doer, mas eu achei que era só um sonho! Cara, o Omega Glitch voltou e ele se apossou do seu corpo! Ele voltou? Mas não se preocupa! Eu derrotei ele, tá? Astro! É o Omega Glitch! Ah, ele mesmo! Então parece que não acabou, Rony! Parabéns, Rony! Você derrotou a minha forma fraca, o Astro Glitch! Mas agora, vocês nunca serão capazes de me derrotar! Porque com esse tempo que vocês perderam a Incept Pots, com a Incept, a minha forma final está completa! Astro! Forma final! Ô Omega Glitch! Eu não tô gostando disso! É, mais problemas! Então preparem-se! Porque agora eu vou destruir vocês e eu vou destruir vocês de uma vez por todas! Astro! Parece que dessa vez eu e você contra ele de novo, amigão! É! Então vamos nos unir! Bora! Caramba! Astro! Que lugar é esse? Eu não faço ideia, mas com certeza não é o lugar do bem! Ah, é? Tem lava ali! Morcegos! Monstros! Caramba! Portais! Ah! O Gués! Cara, a gente tá no Nether! Mais precisamente... Numa fortaleza no Nether! Que horror! Ah, é verdade! Tem alguma coisa ali em cima! Astro, quem é aquele? Cara, você tá vendo o que eu tô vendo? Ah, eu gostaria que não! É o Omega Glitch! É ele mesmo! Ah, Rony! Mas aquilo não tinha acabado! O que tá acontecendo? Vocês estão preparados para o seu fim? Caramba! Astro! O Omega Glitch! Ele nos teletransportou pra essa fortaleza no Nether! Ah, o que você quer, seu idiota? É, fala agora! A gente não tem medo de você! Não tem medo? Porém, vocês vão ficar! Sejam bem-vindos ao novo desafio! A grande arena do Nether! As regras são as seguintes! Vocês irão entrar na minha arena de batalha! E eu irei invocar mobs e monstros de todos os tipos! Ah, mas isso é fácil, Astro! A gente já derrotou monstros muito, muito fortes! Você não é páreo para a gente! É isso aí! E é melhor você não tentar entrar na luta! Porque talvez de você eu tenha um pouco de medo! Calado, Astro! Não fala isso! Senão ele vai achar que ele é forte, cara! Ah, tá bom, vai! A gente vai acabar com você! Vocês ainda não entenderam meu verdadeiro poder! Eu posso invocar qualquer nome que eu disser que eu possa corromper corte! Você gostou quando eu corrompi o seu corpo, Astro? Eu não sei se eu gostei, porque eu nem lembro, mas com certeza foi uma coisa ruim! É! Lutar com o meu melhor amigo foi uma das piores coisas que eu já tive que fazer! Seu idiota! A gente vai derrotar você, não tá entendendo? É isso aí, seu bobão! Vocês estão prontos para passar o desafio? Não vai ter desafio nenhum! Vai ser simplesmente o massacre da nossa parte, não é mesmo, Astro? É! A gente vai acabar com você! Bora, Astro! A gente não tem tempo a perder! Você vai ver a Omega Glitch! Aguarda a gente! É, vamos lá, Rony! Olha, tem baús aqui! Beleza, vamos abrir! Ah, esse aqui! Caramba, Golden Apples! Ótimo! Eu vou pegar algumas pra mim! Ei, Astro! Esse baú aqui é pra você, ó! Pode pegar tudo! Ei! Tá cheio de peixe! Por que você vai comer maçã dourada e eu vou comer peixe? Isso é meio injusto, mas tudo bem! Que nada! Pega aí o salmão que eu pego a maçã dourada e fica quieto! Eu vou pegar aqui todo esse Diamond! Olha, Astro! Já tô pronto, cara! Eu tô completamente pronto! Ah! Tá vindo! Cuidado! É o Ravage! Caramba, o Omega Glitch já começou! Ah, maldito! Ah! Calma, Rony! Eu não tava preparado! Ah, droga! Bate nele, bate nele, Rony! Não, eu vou morrer assim! Ai, corre, corre, corre! Não vai bater no meu amigo! Toma essa, seu boy! É, seu touro feio! Ah, caramba! Eu vou pegar aqui um grande arco e eu preciso de muitas e muitas flechas! Pô, Astro! Olha, a Ender Pearl também! Tô preparado! Bora entrar? Bora! É, agora ou nunca? Ataca ele! Ataca o Omega Glitch! Olha lá, ele tá parado! Ah, relaxa, Rony! Eu vou cuidar da contenção! Ai! Droga! Você já morreu? Não, Rony! Parece que eu vou também! Calma, calma, não! Não! Maldito o Vindicator! Ele é muito forte! Ô, Omega Glitch, seu maldito! Esses monstros a gente ainda não encontrou! Toma a flechada! Vem, Astro, vem! Ele tá sumonando mais! Caramba, o Vindicator é muito forte! Cuidado, Astro! Ah, tem esses anjinhos horrorosos! Ah, maldito! Eu vou pra cima desses esqueletos! Cuidado, Astro, cuidado! Olha o porcão! Mata o porcão! Caramba, cara! Rony, Rony, Rony! Se prepara, Astro, se prepara! Ai, tá doendo! Fedido! Ah, virou bacon! Toma esse esqueleto! Ah! Caramba, um gas! Ah, e o que é isso? Boa, boa, boa! Ah! Calma, Rony! Eu tô muito machucado! Astro, recua, recua! Ai, eu preciso me curar! Cara, essa é a batalha mais difícil que eu já sofri na minha vida! Ainda bem que a gente tem equipamentos todos! Tem ataques de todos os lados! Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou ir direto atacar o Omega Glitch! Ah, ele não deixa! Droga! Astro, o Omega Glitch não deixa! Ele começa a sumonar muito monstro quando eu chego perto! Ah, tem muito esqueleto! Não pega! Me dá cobertura, Rony! Sai! Sai! Sai, anjinho, sai! Sai daqui! Esqueleto feio! Cuidado, Astro, é o porcão! Não! Ai, eu tô sem vida! Ah! Ah, não! Ai! Para, para, para! Eu vou recuar, Astro, eu vou recuar! Ai! Não! Mata eles antes de entrar, Astro! Ai, eu vou voltar! Tô muito machucado! Você já agora consegue ver o meu verdadeiro poder! Astro, não ouvi ele! Olha só, eu tenho um plano! E qual é o plano? Se liga! Poder? Ha! Que poder! Isso aí a gente já viu mil vezes no Minecraft! Se você é realmente poderoso, eu quero ver você fazer muito mais do que isso! O quê? Você não acha isso poderoso? Ah, então se preparem! Eu vou edificar o código de cada um dos lobis desse jogo! E eles vão ficar muito mais fortes! Eita, por essa eu não esperava! É, eu acho que você brincou com fogo! Astro, bora atacar ele que ele tá sozinho agora, vai! Bora, vamos! Vai, 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 vai! Joga a pérola e vamos lá! Ah, droga! Droga, 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 droga! Eu só tenho mais uma vida! Eu tenho que recuar! Cuidado, Astro! Olha lá aqueles esqueletos com bota de ouro! Atira neles! O Astro Sniper nunca falha no serviço! Ah, eu vou metralhar ali com flechas! Ele tá usando um boi pra se proteger! Mas esse boi é quase uma parede! Caramba, maldito! Que gado! É um boi em chamas! Cuidado, é uma picanha! Boa! Caramba, Astro! Ah, ele deixou tudo aqui pegando fogo! Astro, eu tive uma ideia, olha só! Ah, pode falar! Fazer isso que eu tô fazendo agora! Vai pra arena, cara! Tem um monte de gás! Eu vou matar todos daqui! Vai, Astro, agora! Ataca o Mega Glitch, vai! Eu vou pra cima dele! Isso, eu tô acabando com todos aqui de cima! Vem aqui! Ah, não! Ai, sai daqui, porco! Eu sei que eu matei seus primos algumas vezes, mas... Me desculpa! Ah, tem um gás aqui! Toma essa! Ah! Astro! Eles são muito fortes pra mim! Ah, e os Blazes? Ele spawnou Blaze! Droga, minhas flechas acabaram! Eu não sei mais em qual baú que tem flecha! Ah! Ah! Tô pegando fogo! Astro, a gente precisa de um plano! De alguma maneira a gente precisa chegar no Omega Glitch! Não dá pra pensar em nada, com um monte de monstros atacando a gente! É, eu sei! Droga! Rony, cuidado! Toma essa, Omega Glitch! Ah! Sai! Toma! Toma! E eu vou pra cima dele junto com você! Ele mudou o código do jogo! Droga, droga, droga! Tá bom, eu acho que eu tinha uma ideia! Astro, recua! Recua agora! É o seguinte, não tem como acertar o Omega Glitch, porque ele mudou o código do jogo inteiro! Porém, eu acredito que se a gente matar todos os mobs dele, a gente finalmente vai conseguir voltar ao código normal! E ele vai estar completamente vulnerável aos nossos ataques! Ah, tá bom! Vamos lá e vamos acabar com todos eles! Ok, Astro, mas olha só! No momento que ele ficar vulnerável, a gente precisa atacar ele rápido! Aí ele vai estar completamente vulnerável e a gente acaba com ele, entendeu? Entendi! Bem parecido com o que você fez quando eu estava corrompido! Basicamente! Agora, vamos lá! Vocês nunca conseguiram encostar um dedo em mim, até porque eu sou imortal! Tá bom, Omega Glitch, você pode ser imortal! Mas no momento que minha espada finalmente cravar no seu corpo, eu vou derrotar você, seu bombom! É, e eu vou estar do lado pra ajudar! Astro, você vai derrotar ele também, seu bobo! Ah, eu tô pegando fogo! É o seguinte, Astro, vamos surpreender ele! Pega seu Ender Pro, bora lá pra cima, usar um pro telhado, vai! Bora! Agora, a gente acaba com todos os monstros daqui, depois a gente ataca o Omega Glitch, entendeu? Vem, Astro! Ah, tem dois mobs aqui em cima! Ele colocou mobs aqui, eu tô na varanda aqui! Ah! Muitos gays, muitos gays! Ah, toma essa! Ah! Droga! Caramba, caramba! Eu tô sem flecha, tô matando os malditos gays com espada! Eu cheguei! Rápido, Astro, defende a gente! Só tá faltando mira, tem muitos mais! Rony, eu acho que ele sabe da possibilidade da nossa estratégia, é por isso que ele tá mandando só esses fortes! Eu sei, cara, mas se você conseguir derrotar todos esses mobs, eu vou finalmente conseguir dar dano nele! Prepara que eu vou dar um dano nele, vai! Calma, eu preciso acabar com aqueles blazes! Vocês nunca vão me dar um dano! Vamos sim, Astro, vai! Acaba com os blazes, cara! Vai, que eu corro pra cima e bato nele, tá? Ah, o ângulo aqui pra acertar eles é muito difícil! Você consegue, você é o Astro Sniper! É, Astro Sniper! Vai, Astro, falta pouco! Ah, eu tô tentando! Eu vou pra cima dele! Boa! Boa! Olha lá, falta só um Zombie Pigman lá! Só mata aquele, vai! Ih, toma! Eu tô preparado, vai! Em três, dois... Pra cima dele! Vai! Toma! Haha! Consegui o Astro! A gente acabou com o Mega Glitch! É isso aí! Finalmente a gente conseguiu destruir ele! O quê? Eu não acredito que eu levei dono de vocês! Isso me deixou extremamente zancado! E agora eu irei preparar outro desafio! Ainda mais mortal! Astro, olha lá! O Omega Glitch voltou! E agora ele tá armorizado! É, ele tá forte! Mas toma essa! É, cara, isso não dá dano nele direito, eu acho! Droga, droga, droga! O desafio é o seguinte! Cada um de nós irá ter apenas três vidas! Ai, Astro, eu não tô gostando nada disso! Lembra da última vez? A gente tomou uma ruim dele! É, nós fomos aniquilados mesmo! Eu não gosto nem de lembrar! Não tem pra onde fugir, Rony! A gente vai ter que ir pra cima! Beleza, vamos nos equipar, vai! Eu vou pegar Ender Pearls! Eu vou pegar Golden Apples! Caramba! Eu não sei de onde eu peguei isso, mas acho que isso vai ajudar muito na luta! Não, eu vou trocar minha armadura! A minha já tá bastante destruída! Astro, se eu não sobreviver, Eu gostaria que você ficasse com meus lápis de cor! Ah, tá bom! Eu fico com seus lápis! Não, jamais! Você vai ficar apenas com meu estojo, com minha mochila! Tá bom, tá bom! Eu prometo que eu vou cuidar bem deles! É, não que a gente vá perder essa luta! Beleza! Eu tô super preparado! Eu vou focar em ataques a longa distância! Eu vou focar na espadada! Tic-tac! Tic-tac! Chegou a hora de vocês morrerem! Se preparem para a batalha final! Beleza! Astro, três vidas pra cada! Vamos acabar com as três vidas dele! Tá pronto? Eu tô preparado! Vamos lá! Em três! Dois! Vamos nessa! Pega ele! Vai! Caramba! Ah, ele é muito feio! Toma essa, Omega Glitch! Seu bobo! Seu idiota! Não, Rony! Caramba! Droga! Você tá errando todas as flechas! Toma essa! Não, 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 não! Cuidado, Astro! Ah, sai daqui que eu também tenho espada! Cuidado! Ah, é muita pauleira! Caramba, caramba, caramba! Vai, rápido! Não, come! Come a maçã! Ah, toma essa! Encarna nele! Vai, vai, vai! Toma, toma! Fujão, Fujão! Ah, o Omega Glitch com seus planos! Ele sumonou um Enderman! Só pra gente olhar no olho dele sem querer! Ah, o Enderman tá vindo pra cima de mim! Sai! Mata o Enderman! Ah! Ah, toma essa! Vai, Astro! Longo alcance, longo alcance! Não, eu vou morrer! Não! Não vai morrer, não! Eu não morri por pouco! Ufa, fugi! Ah, vem pra cima! Astro, o baú do Omega Glitch tem algo! Eu vou ver o que tem! Ah! Tem um monte de coisa! Ah, ele não deixa! Não! Relaxa, Rony! Eu seguro as pontas por aqui! Ou pelo menos eu tento! Ah, não! Ah, é? Ninguém falou que eu não podia atacar daqui, seu bobão! É isso aí, Rony! Toma essa! Boa! Toma essa! Ele foi pra cima de você! Eu vou pra cima dele! Pega ele! Vai! Arrebenta ele! Não! Só tenho mais uma vida! O Omega Glitch, você sabe! Eu até te acho só um pouco burro! Não acaba comigo, por favor! Pega ele! Pega ele! Caramba, ele não morre nunca! Ele tá todo enflechado! Pega! Pega, pega, pega! Aê! Eu acabei com a vida dele! Vai, vai, vai! Ele vai morrer! Falta só um pouco, Rony! É agora! Bora, bora, bora! Vai, volta pouco! Caramba! De novo ele não morreu! Ele tem muitos amuletos! Ah, não! Não! Toma essa! Ele é muito forte! É agora! Vai tomar de todos os lados! Olha quanta flecha ele tem! Toma! Boa! O Omega Glitch perdeu sua primeira vida, Astro! A gente acabou com ele! Pega tudo, Astro! Pega tudo, pega tudo! É isso! Nether Bricks, cara! Ah! Ele já tá aqui! Sai, 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 sai! Eu vou encher ele de flecha de novo! Poção da Força! É isso! Rony, me ajuda! Eu vou usar a Poção da Força e quebrar ele da porrada! Ah! Isso aí! Você viu essa! A gente vai acabar com ele, Astro! É, falta pouco! Ah, ele tá chegando! Rony! Cuidado, Astro! Ele vai acabar comigo! Me ajuda! Astro! Eu vou pro Beleleu! Para! Deixa ele! Ah, não! É eu contra você, hein, seu idiota! Ah, droga! Ele é muito forte! Não, não é minha última vida! Eu não posso morrer! Não, não posso morrer! Não posso morrer! Toma a flechada! Ele tá vindo pra cima de mim! Astro, cuidado! Onde é que vocês estão? Eu consegui fugir dele! Ele não sabe onde eu tô! Rony, eu vou te ajudar daqui de cima! Boa, Astro! Vai, vai, vai! Eu tô construindo uma pequena plataforma aqui! Ele veio pra cima de mim! Cuidado, Astro! Cuidado! Toma essa, Mega Glitch! Ah, ele veio pra cima de mim! Droga, não posso morrer! Se salva, Astro! Se salva! Ah, droga! Não! Maldito! Droga, Astro! Tá todo mundo com uma vida apenas! A gente precisa ganhar dele! Calma, Rony! A gente vai conseguir! Eu não vou errar uma flecha! Astro, estratégia! Estratégia! Ele tá se defendendo bem! Vamos atacar de todos os lados! Ele não vai ter por onde se defender! Ah, eu peguei uma poção do baú dele! E essa poção vai ser responsável por eu ganhar! Eu juro, eu juro, eu juro! Eu só preciso usá-la porção da força e porção da velocidade! E agora, você vai tomar todas! O Mega Glitch, se prepara! Astro, a gente conseguiu! É, Rony, a gente conseguiu! O que vai acontecer agora? Me diz que ele não vai voltar pra dar o último recado! Que isso seria um pouco triste! Não! 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 Vocês não entendem! Eu sou imortal! Nunca que o Araclis e seu gatilho não conseguem derrotar! Eu sou todos os jogos! Em todos os momentos! Em todos os lados! E a próxima vez, eu estarei mais forte! E eu errei para as regras! Por que dá cinco de vocês! E agora, o Homem da Glitch nunca morre! Fez o Homem da Glitch! Caramba! Astro! Você tá bem? Ah, como sempre, eu saio inteirinho das nossas batalhas! E você? Eu tô ótimo! O meu Minecraft até crashou aqui! Ah, o meu computador desligou! Dessa vez, ele tava bravo mesmo! É, mas cara! Eu acho que finalmente a gente pode dizer que concluímos a série de Minecraft até zerar em 20 passos! Que teve um pouquinho a mais de passos que a gente não tava esperando mais! A gente conseguiu! É, mas quem diria que o Homem da Glitch ia atacar de novo! Cara, ele falou que tá em todos os jogos! E se ele começar a aparecer em outras séries nossas? Ah, não, Rony! Em outros jogos, não! Imagina, a gente tá jogando xadrez e do nada aparece um Glitch que não deixa a gente ganhar! Não, não, injusto! Eu também não quero! Mas olha, eu tô muito feliz, cara! Porque quando eu vi você corrompido pela primeira vez, eu achei que aquilo era o fim da nossa amizade! Ainda bem que não foi! Ah, sobre isso, não se preocupa, Rony! Nós vamos ser amigos para sempre! O quê? A gente vai ser amigos para sempre! É, amigos para sempre! Amigos para sempre! É isso aí, Astro! A gente conseguiu! É, boa! Conseguimos mais uma missão! É isso aí, minha usada! E se gostaram da série, já sabe, compartilha com todo mundo! E já se inscreve aí no canal Gato Galáctico Games! É isso aí! E se você conseguiu se inscrever, não se esquece de comentar aqui embaixo! Sou o Meow! É isso aí, galera! Muito obrigado! Até o próximo vídeo e até a próxima série! Tchau, tchau! Tchau, pessoal! Tchau!